Ok, boa noite, dia 18 de abril, são 18h31 aqui na zona horária do Rio de Janeiro e são 11h30 na zona horária de Barcelona, e o planeta é terra plana, tudo bem, terra plana, não tem problema não, não tem problema não. Cara, tem um documentário rolando aí que mostra um pouco da argumentação ao redor da terra plana, eu quero ver esse documentário. É, eu já vi um milhão de vezes, é uma apurada, uma beleza. Pode ver, fica à vontade. Ele vai te convencer, ele é tão persuasivo que ele te convence. É? É, porque assim... Convence de quê? Ele te convence que a terra é plana. É, ele te convence que a terra é plana, cara. Aí você sai de comentar, porra, bicho, acabei de descobrir que a terra é plana, entendeu? Isso é, eu acho interessante, as coisas, sabe, Danilo? É assim, o poder da narrativa, sabe? O poder da narrativa, quando ela é bem montadinha, tem todos os elementos indutivos ali, etc. e tal, e trabalha muito com o desconhecimento em cima de especificidades, né? De contextos, ou de tecnologias, ou de entendimentos, ou do desconhecido, né? É, é impressionante, o poder da narrativa é convence, convence, convence esquimocam pra picolé, entendeu? Assim, mais ou menos isso, é impressionante. O documento, tem uns dois aí que são muito bons, então, uma porrada de lixo, mas tem uns dois aí que são... Mas, enfim... Às vezes eu fico com vontade de entrar nessa pira dessa narrativa aí, mas não sei se é algo que eu vou fazer tão cedo. Então, vamos fazer o seguinte, cara, compartilha aí, compartilha aí o rumo, se você puder, né? E a gente já vai fazendo uma conversa em cima. Então, galera, pra quem tá chegando, pra quem tá mais assistindo esse vídeo no canal do Energia, ou no canal da Estação, a gente vai ver direitinho como vai ser isso, a gente tá fazendo esse encontro aqui, antes do encontro, né? O local que vai acontecer daqui, aqui mais um pouco, né? Muito com os devs, né? Com os programadores. Estou começando a colocar a mão na massa pra materializar tecnologicamente a mídia social, né? Fotografada, código aberto, distribuída da Estação Experimental, da E2Glatt. A gente resolveu, por sugestão do próprio Danilo, que tá aqui com a gente, né? A gente resolveu dar uma olhadinha nos links, uma linkagem que eu fiz, né? Uma linkagem que eu fiz em cima do... Em cima da fala que o Danilo fez em Barcelona, né? Sobre cocriação e complexidade. Mas, antes de mais nada, vamos dar boas-vindas ao Pedro Alvarez Cabral! Tudo bem, meu querido? Esse é o Pedro Alvarez. Boa noite, galera. Boa noite. Beleza? Tudo bem? Saudade de você, cara. Saudade também, pô. Ô, bicho, acho que eu vou me teletransportar pra aí agora, nesse momento. Muito bom ver você. Muito bom ver você, cara. Muito bom ver você. Muito bom mesmo. Olha só, Pedro, a gente tá aquecendo as turbinas aqui. Antes, assim, oficialmente o horário é 19, mas por ser o Danilo, que tá em Barcelona, com 5 horas de diferença a mais, lá são quase meia-noite, 11h30, né? E ele quis fazer um... A gente quis fazer um aquecimento aqui em cima de um trabalho cocriativo que foi feito em rede, né? Que é a fala que ele fez em Barcelona, lá, sobre cocriação e emergência, né? E, como eu fiz um trabalho em cima desse trabalho do fumo, nós vamos conversar um pouco em cima disso. Então, fique à vontade pra colar e tá? E pra dar seus pitacos, pra você sentir à vontade pra isso. Tá bom, querido? Porque aí, a partir de 19 e pouquinho, 19 e pouquinho, a gente começa, de fato, a fazer o encontro da estação, tá bom? Então, vamos nessa. Vamos lá, Danilo, o que você quer observar? Ah, não, assim, eu olhei o mapa hoje, né, em relação à última versão que a gente tinha. E, cara, é uma coisa do cúmulo, né? Seria muito legal poder ver antes e depois da sua alteração, né? O comparativo. Mas, de qualquer maneira, assim, são visíveis. É visível o aumento da densidade aqui, né? Em termos das conexões aí. E aí, eu fiquei curioso pra saber qual foi o processo que você... Que você iniciou aí pra... Pra aumentar essa densidade, né? Como é que você foi fazendo essas conexões aí? É, a minha perspectiva... A perspectiva... A perspectiva principal pra mim, sabe, Danilo? Foi buscar e evidenciar... Sabe, Pedro? Esse é o mapeamento de, se eu não me engano, três ou quatro encontros locais, né? Que a gente fez via azul pra co-criar a fala do Danilo, que tá agora, nesse momento, em Barcelona, né? Num encontro, num evento chamado Systems Innovation. E, nesses três ou quatro encontros, a gente conversou sobre N aspectos, sobre complexidade, fazendo diferenciações de pensamento complexo pra pensamento sistêmico, por exemplo, né? Diferenciações que não estavam tão claras, né, Danilo? Antes da gente começar a fazer essa coisa. E... Vendo a ter vários entendimentos a ponto de ele conseguir montar aquela aplicação que ele fez, né? Aquele modelito que ele fez no encontro passado, que ele mostrou pra gente, lembra? Pra falar como é que se manifesta a co-criação em meio a... A emergência da co-criação em meio a complexidade. Você tá lembrado, Pedro? Que ele mostrou pra gente um aplicativo, um modelo computacional, enfim. Aquilo ali foi o resultado desse trabalho intenso aí que nós fizemos. E várias pessoas, vários nós da estação chegaram junto com o Danilo. Certo? Então, assim, eu fiz esse preâmbulo com o Pedro pra, de repente, ele não ficar, né, à deriva dessa conversa aqui, entendeu? Então, assim, Danilo, pra mim, o principal aí que eu fiz foi o seguinte. Quando a gente começou a desfechar o entendimento de complexidade, a gente começou a ter um entendimento que a complexidade tá desestruturando, desconstruindo as fundações daquilo que a gente entende como civilização. e que a civilização, como nós entendemos, ela foi toda baseada no paradigma dos sistemas. Sistemas fechados, sistemas fechados conversando com sistemas fechados. tá entendendo como sistemas fechados, as vilas, as cidades, depois os estados-nações, né? Sistemas fechados em termos de língua, sistemas fechados em termos de moeda, sistemas fechados em termos de leis, constituição, do lado por diante. E existe um processo, e o que a gente também estava entendendo, que boa parte desses sistemas fechados, eles tinham e continuam tendo, eles são baseados no paradigma organizacional, eles têm uma estruturação organizacional hierárquica pra lidar com todas as demandas que esses sistemas têm que dar no seu dia-a-dia. Não é isso? A gente começou também a entender que da teoria da complexidade que existe aí, que está colocada aí fora, né? A teoria dos sistemas complexos, ela ainda está muito atrelada a essa visão. Quer dizer, essa visão de sociedade e de sistemas complexos. Ou seja, a teoria de sistemas complexos está atrelada à sociedade e sistemas complexos. E, no entanto, o grau de complexidades, diversos tipos de complexidade aumentou, correto? Então, aumentou a tal ponto que nós, as pessoas, somos as próprias complexidades. Por quê? Porque diminuiu o grau de separação, e diminuindo o grau de separação, é natural que aumente por entre os nós, por entre as pessoas, as complexidades. E todo tipo de complexidade. E essas complexidades, elas desafiam gravitaçãoamente a competência desses sistemas complexos em lidar com elas. Que sistemas complexos são esses? Governos, corporações, igrejas, e ainda vai por diante. Acho que foi por aí a nossa linha de conversa, de uma forma geral. Foi. Na primeira interação, foi bem por aí mesmo que a gente estava conversando. E, de uma outra forma, é que o aumento dessas complexidades, com o aumento do grau, diminuição do grau de separação e o aumento do potencial interativista, consequentemente, o potencial co-criativo, a gente começou a perceber que o grande protagonista desse século XXI que está disputando não são nem as pessoas. É a dinâmica interativa por entre as pessoas. Então, a complexidade emerge por entre as pessoas, nas sociedades que nós vivemos. E é na emergência dessa complexidade por entre as pessoas que a gente está ressignificando uma porrada de coisas. Está ressignificando o que é riqueza, ressignificando o que são infraestruturas, gerando novas infraestruturas. Aí, eu acho que foi de um primeiro para o segundo momento das nossas conversas. E, nesse sentido, o que está acontecendo? A gente está lidando, basicamente, a grosso modo, com três tipos de mindsets. Nós temos um grande mindset que é da sociedade, do status quo da sociedade como ela é, ou seja, a sociedade como nós a conhecemos, criando novas macro-narrativas, criando novas macro-narrativas para a sociedade ainda se manter como ela é. Entendeu? E essas macro-narrativas, hoje, estão baseadas... Isso aí que você acabou de botar, na quarta revolução industrial, está baseado na singularidade tecnológica. Enfim, então, esse movimento está existindo, está criando a macro-narrativa da automação dos processos de trabalho, está criando a macro-narrativa da inteligência artificial que vai permear a vida de todo mundo. Correto? No entanto, esse tecnocentrismo, essa singularidade tecnológica, essa macro-narrativa que ainda está vinculada às civilizações estadocêntricas, à imersão tecnológica da experiência de realidade única, entendeu? Ainda está baseado na instituição das famílias patriarcais que nós somos, ela tem que lidar com as outras coisas que estão emergindo, né? Ou seja, ela tem que lidar com essas infras, essas superestruturas, com padrões de organizações mais distribuídos do que centralizados, que estão existindo, né? Onde o protagonismo está in between, está por entre as pessoas. E, para lidar com isso, existe um meio de campo, né? Existe uma interface. Quer dizer, e essa interface entre, essa interface, sabe, Danilo, que foi ilustre, entre o cidadão inteligente, o smart citizen, né? E a cidade inteligente, a smart city, né? Então, está existindo, digamos assim, esse tipo de, digamos assim, de competição, entre aspas, não sei se chama competição, mas esse tipo de exposição, esse tipo de dinâmica, né? Uma ligada às micro-narrativas, às complexidades, às pessoas, né? Outro ligado, tudo ligado às macro-narrativas, das organizações, das corporações, com sistemas complexos. E aí, existe um meio de campo aí. Esse meio de campo conversa, né? Com essas duas emergências, vamos dizer assim. É mais ou menos isso que eu quis ilustrar com esses novos links, né? Que eu fiz aí. Ah, muito legal. Muito legal. É, assim, a partir da minha perspectiva, né? De ter feito, criado esse mapeamento, assim, isso encaixa, isso faz todo sentido, assim, né? Em termos do que a gente está falando. E é engraçado que essa última parte aí que você mencionou, dessa... Essa tensão, talvez. Não sei se tensão é a palavra certa, mas essa... Também não sei se é dualidade ou competição, né? Mas... Esse fato meio observável de que existe uma construção de várias, né? Macro-narrativas para entender o que é a complexidade. e essa outra abordagem que ela é mais no P2P, ela é mais focada no micro, né? Isso tem ficado bem imperceptível para mim aqui em Barcelona, assim, porque ao participar da conferência, né? Systems Innovation, essa foi uma conferência que juntou muita gente que está em consultoria, com organizações, também teve ali uma galera do mundo de descentralização, tecnológica, né? Um pouco blockchain, foi conversado, teve um painel lá sobre isso. E, assim, eu acho que essas interações que a gente teve abriram muito o meu olhar para perceber como, como, assim, muita... muita abordagem que traz a bagagem da complexidade, na verdade, peca ao negar algumas coisas mais fundamentais da complexidade na sua aplicação, assim, né? Eu estava até falando nisso hoje com o meu colaborador aqui, o cara que me chamou para vir para cá, O Josh. E essa era uma frustração dele também, assim, ele falou, cara, a galera vem, contacta, quer fazer alguma coisa, mas quando você vai ver o que eles estão fazendo e a maneira como eles estão fazendo, eles estão reproduzindo a mesma lógica, eles estão reproduzindo o mesmo modus operandi, assim, né? Que nos trouxe até aqui, só que aí coloca lá um systems não sei o que lá, um complexity não sei o que lá, e aí quase que rola um... Até me veio o termo hoje, sabe a ideia do greenwashing? É o complexity washing. Tipo, o systems washing, assim, sabe? E isso está rolando, cara, e tem nego fazendo mó grana com isso aí, dando consultoria, dando palestra, fazendo sei lá o quê. Só que aí quando você começa a conversar com essa galera, você começa a interagir, você percebe que, assim, são duas coisas distintas que a gente está falando, assim, sabe? Quando você está falando da complexidade vivida por entre os nós mesmo, e foi até uma coisa que eu falei na minha fala, a ideia da complexidade vivida e não só estudada, parece que esse é um tipo de conhecimento, de embodied knowledge, de conhecimento corporal, que muita gente nesse campo não tem. assim, né? E aí isso me fez pensar lá na primeira interação, quando você falou, Vini, eu acho que você trouxe um evento que rolou aí do World Economic Forum, ou um dos grandes fóruns, assim, né? Que era isso, né? Complexidade, não sei o quê. Aí eu fiquei pensando, cara, o que esses caras estão falando lá em termos de complexidade, né? O que eles querem dizer com isso? E como é que isso, como é que esse salto é dado, assim, pra entender que, pô, realmente não vai rolar a galera, tipo... E eu tava até falando isso hoje com o Josh também, né? Que ele, enfim, ele tá num momento de pensar o que é a Systems Innovation, a antiga Complexity Labs. O que faz com isso agora, né? Pra onde vai? Porque tem uma galera ao redor, né? Ele fez muito conteúdo, uma galera ao redor. E aí, assim, ele tá muito nesse momento, vamos dizer assim, estratégico, assim, né? E aí, ele tá muito claro pra ele que ele não quer reproduzir a mesma lógica, assim, né? Ele não quer ser o CEO da parada, ele não quer, né? Ele não quer... Não quer entrar nessa, assim. Só que, ao mesmo tempo, cara, o que você faz daí, né? E aí, a experimentação, né? Aí é... É você experimentar. Então, eu acho que... Sei lá, às vezes eu sou um pouco mais ousado nas minhas experimentações aí. Aí rola um gap entre o que eu falo e o que ele me entende, eu acho. Mas, assim, as pessoas que estão ligadas nisso, elas estão vivendo isso, sabe? Esse momento de... Pô, mas, tá, então como é que a gente faz, né? E aí, uma coisa que eu falei com ele hoje, eu falei, pô, eu já não sei se o que você tem que fazer é fazer uma organização. De repente, não é. E aí, sei lá, acho que essa foi uma coisa que conseguiu penetrar, assim, sabe? Dado o momento bastante reflexivo dele, assim. Mas é uma parada que é muito difícil, né? Porque você está falando de mudanças, assim, naquilo que é mais fundamental do que a gente entende por vida e coletivo, né? Que, ah, não, a gente faz uma organização e tal. Descompartilha que eu vou viajar com você, você e Pedro, porque está muito fresco na minha cabeça ainda e, de repente, vai ser mais legal essa viagem, né? Abriu aí pra vocês? Abriu pra vocês aí? Tá, tá, abriu. Agora, abriu. Vamos lá. Vamos viajar aqui. Olha só, basicamente é o seguinte. Vamos pegar isso aqui, ó. Civilizações estadocêntricas. Digamos, é um hub, né? Deixa eu achar aqui o outro hub. Se você souber o nome, dá pra usar o search ali em cima, ali, ó. Peraí, cara. Pessoa. Pessoa-rede. Então, pessoa-rede é um hub e civilizações estadocêntricas é outro hub. Ok? E aí, o outro hubzinho menor é esse aqui, ó. Cadeias co-criativas e cadeias produtivas, tá vendo? Então, vamos pegar aqui por civilizações estadocêntricas. Aí, o que nós temos aqui? Ao contrário do que as pessoas pensam, as civilizações estadocêntricas estão ainda aí, fazem parte desse planeta, ainda estão organizadas em um pouquinho mais de 200 estados-nações, correto? sendo que um pouquinho mais que a metade disso são de países teocráticos ou ditatoriais, correto? Então, muita gente ainda capturada por autocracias, umas mais tecnológicas e outras menos tecnológicas. Então, nós temos ainda um volume gigante de pessoas aí para mais de bilhão ou quase dois bilhões de pessoas que vivem regimes autoritários, regimes teocráticos, ditatoriais, entendeu? Violentíssimos, tirando todo tipo de liberdade que vocês possam imaginar. Então, isso aí faz parte fundamentalmente de uma realidade que está colocada no nosso planeta agora como espécie, correto? Faz parte do que a gente chama de civilização. Existe no horizonte dessa quase terceira década do século XXI, a gente contando, houve um decréscimo, houve um aumento do grau de separação. Tá, galera? No que tange esse tipo de percepção, o tipo de percepção quando você se percebe como cidadão de um país. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Em função dos regimes populistas ou neopopulistas, autoritários que estão surgindo por mais, que não apenas nos 60 países que estão aí, correto? Por outros 60, outros 100 países que estão por aí, quer dizer, está havendo um decréscimo de democracia, está havendo um decréscimo de regimes democráticos, dessa democracia dos modernos do século XVII, do século XVII, XVIII. Está havendo? Por quê? Porque esse tipo de regime democrático não consegue lidar com as complexidades, mas, principalmente, ele não tem a eficiência e eficácia que, por exemplo, tem uma China para, macroeconomicamente, se planejar em 5, para 10, para 15, 20 anos e fazer profundas transformações macroeconômicas e macroestruturais. E também, ao mesmo tempo, porque as pessoas estão extremamente individualizadas, egocentradas, de uma forma geral por todos esses países, todos foram arrebatados por um tipo de hiperconsumismo, baseados em uma macroeconomia capitalista que financia essa máquina, esses sistemas complexos, sabe, Danilo, globais, que estão espalhados por fora, que botam as pessoas em um certo grau de letargia, uma letargia até uma certa inépcia, inércia e inépcia, porque elas ficam mais querendo defender os seus próprios territórios, suas próprias bolhas, suas próprias dinâmicas de vida, quer dizer, é como se essas pessoas fossem também portentados, fossem portentados territoriais, cheios de aprisionamentos. então, essa é uma dinâmica que está muito forte, ela existe ainda, ela está existindo, tá? E Neguinho está querendo renovar ela ainda na primeira metade do século XXI, até os primeiros 50 anos, através da dinâmica de smart cities, através e fazendo todo tipo de desuso, aí eu botei aqui, desuso, que desuso é esse? o desuso das estruturas antigas. E leia essas estruturas antigas, todas as estruturas, estruturas de mercado de trabalho, estruturas estruturas de infraestruturas de mobilidade, dos modais de trânsito, estruturas ligadas a até mesmo a indústria do petróleo, que é poderosíssima, então está havendo um movimento de fazer um desuso dessas estruturas para criar novas estruturas a partir da inteligência artificial, a partir da automação, automação de automóveis, automação de indústrias, automação de casas, internet das coisas ligadas à automação, e vai por diante. Então, quem está literalmente, digamos, concebendo, materializando no dia a dia esse devir, vamos dizer assim, dessa macro-narrativa, por entre os estados-nações, são as grandes empresas de tecnologia, basicamente, são as grandes empresas de tecnologia. Elas estão liderando essa, digamos, essa, entre aspas, essa revolução tecnocentrista, essa quarta revolução industrial. e o principal produto delas, a principal vitrine delas, não são, Danilo, como foi no século XX, os países, os estados-nações, são as cidades, são as megalópolis, são as metrópoles. Então, o principal produto para renovar essa macro-narrativa para o século XXI são as smart cities, são as cidades inteligentes. Entendeu? E o que eles estão fazendo? Eles continuam fazendo o mesmo processo das civilizações estadocêntricas, construindo cidades em cima de cidades. Certo? Então, a smart city está construindo uma software-cidade em cima das cidades existentes. A partir de uma dinâmica de código fechado. De uma dinâmica open source, mas de código fechado. onde você paga a smart city através dos tributos. Entendeu? Isso já acontece no Rio de Janeiro, isso já acontece em São Paulo, isso já acontece em Londres, isso já acontece em Xangai, em Shenzé, em Washington, isso já está acontecendo em vários lugares. Várias megalópolis, várias metrópoles, Paris, acontece em Paris. Na Espanha, onde tem muita resistência para isso não acontecer. Na Espanha, aí você, onde você está, em Barcelona, é uma das cidades que não embarcou em smart cities. Aliás, Barcelona é uma das cidades onde você tem a dinâmica de smart citizen, de cidadania inteligente. É por isso que eu tentei contatar você com a galera da P2P Foundation e com eles, porque eles conhecem todos os movimentos que estão aí linkados na cidade, que fazem esse movimento de cidadania inteligente, de smart citizen, acontecendo. quando você vai ver toda essa dinâmica da quarta revolução industrial, ela está aqui. Ela está aqui nas cidades inteligentes, as macro-narrativas tecnocêntricas para o século XXI. E elas ainda são baseadas em cadeias produtivas. Não são cadeias co-criativas, estão ali. São cadeias produtivas. ainda são baseadas em cadeias produtivas. E ainda estão numa dinâmica de criação de futuros institucionalizantes. Entendeu? Ou seja, todo dia a gente ouve nos jornais televisivos ou na imprensa escrita ou falada nos rádios e até mesmo pelas mídias sociais corporativas como Facebook, Instagram, Twitter, etc. Todo dia você ouve falar que a gente está partindo para uma exploração interplanetária, espacial. É isso? E que isso já vai ser na base da inteligência artificial. Todo dia você ouve falar que as pessoas têm que se preparar competitivamente para outros mercados de trabalho. Todo dia você ouve falar que o Vale do Silício já está colocando em prática pelos Estados Unidos e começando a colocar pela Europa a renda universal básica. Porque todo dia você ouve falar que muita gente vai ficar sem o tempo que fazer porque simplesmente está automatizando muitos processos de muitas cadeias produtivas de muitas indústrias e as pessoas têm que ter o dinheiro para poder continuar pagando os seus custos, as vidas no dia a dia, etc. Todo dia você ouve falar isso. Isso é uma coisa muito forte. É uma macro narrativa que vem sendo vendida diariamente. Diariamente. E aí fica criando ainda, ainda fica nesse rito de criar futuros institucionalizantes. Baseado ainda nos Estados... Dessa vez, nos Estados-nação não, sabe, Danilo? Dessa vez, no protagonismo das cidades. Entendeu? No protagonismo das cidades, as cidades inteligentes. No protagonismo das cadeias produtivas dessas cidades inteligentes. Entendeu? E aí, esse evento que você for, o Sistema 90, deve ter falado disso. Deve ter falado de sistemas complexos para cidades inteligentes, para interligar cidades inteligentes, para fazer coisas do gênero. Então, nem chegou aí. Estava um pouco antes. Então, vão chegar o dia. Eles vão chegar um dia, cara. Até tinha uma galera, mas não era atuada geral da parada, sabe? Assim, falava-se muito de inovação organizacional, assim, como é que na empresa você faz ABCD, sei lá o quê. É, é, por aí. Mas, assim, talvez, não, assim, eu tenho que ser justo também, assim, não foi só isso, né, claro. Teve uma diversidade de coisas e eu tava, cara, cadeira, impressão, eu tava fazendo de tudo. Então, eu não consegui, né, eu não consegui assistir nada por completo, assim, eu preciso dizer isso, né. Mas, as coisas que eu vi me deram um pouco essa sensação, sabe? Mas, claro, também vi coisas muito interessantes, assim, de pessoas que, que no seu trabalho já tão, assim, como é que é a palavra, já tão, realmente cruzando os limites do, do, do atual entendimento de complexidade, mesmo dentro de organização, né, estão cruzando os limites e começando a sacar, assim, opa, esse território aqui a gente não tá ligado, assim, né, a gente não, a gente não conhece, assim. Teve, teve várias pessoas que deu pra perceber que estão nessa toada. porém, assim, pessoas que, que estão em uma atuação organizacional. Aí, a minha, a minha pergunta é sempre, assim, o quanto disso influencia na percepção dessa pessoa, né, em relação a, a tudo isso que a gente tá falando. É, tem muita gente que tá dentro da academia, muita gente que tá dentro do, do business, né, e, e aí, isso tudo tem um efeito sobre a percepção das pessoas, né, com certeza. Não, certamente. É, mas, certamente, vocês deviam estar, de alguma forma, também ali, imersos, como todos nós estamos imersos, nessa dimensão tecnológica, como experiência de realidade única ou maior, né, quer dizer, a diferença é se, essa dimensão de realidade, ela é código aberto ou é código fechado, né, essa que é uma, é uma diferença fundamental, né. Então, cara, eu não quero me alongar muito, mas, eu só queria mostrar aqui pra você, o quanto, assim, uma coisa que tá ligada a esse tecnocentrismo, né, esse progresso tech como sinônimo de evolução, né, progresso tech como sinônimo de evolução, é essa metalinguagem algorítmica, né, essa metalinguagem algorítmica, ela é muito forte, né, ela permeia as mídias sociais corporativas, ela induz comportamento, ela induz comportamento pra consumo, ela induz comportamento pra reproduzir, né, sua dinâmica de, uma dinâmica individualista de vida, né, centrada no ego, certo? É, então, tá tudo muito aqui, né, é, e aí o que acontece? E aí eu botei isso aqui também, ó, a gente tá vivendo dois fluxos na realidade, né, um fluxo de informação caótico distribuído e um indutivo algoritmizado, entendeu? O caótico distribuído é o que nós estamos vivendo no dia a dia da estação, da energia, etc. O indutivo algoritmizado é o massivo, é o que tá colocado aí via essas mídias sociais corporativas, como Facebook, né, Instagram, Twitter, e tudo mais por diante, né, Amazon, e tudo mais por diante, né, é, nesse sentido, já falamos bastante do lado negro da força, né, agora vamos falar aqui da, do lado não negro da força, vamos falar aqui da pessoa rede, né, até porque a força é uma só, né, exatamente, aí, aí a pessoa rede, na pessoa rede, né, a gente tem esse processo de smart city, cidade inteligente, nós temos essa dinâmica, né, dando vida a organismos, né, organismos e classes locais, né, não só localizados ou globalizados, mas localizados, a gente tem a, a gente tem como pessoa rede, né, é lastreado pelo, pelo empatos, né, pela empatia, pela nossa capacidade empática, nos agregados, a gente poder conviver e criar coisas juntos, né, tá gerando emergentes formas da gente se relacionar, correto? Deixa eu ver o que mais aqui que eu posso destacar, gera esse, gera, isso aqui que foi uma coisa muito interessante, né, Danilo, o fluxo de perenidade, né, a gente conversou bastante sobre isso, né, gera, gera um tipo, como, porque, 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 para essa dinâmica orgânica, não organizacional, né, altamente interativista, né, a gente já percebeu que os organismos, eles se formam para lidar com a complexidade de múltiplas formas, não é isso? Para cocriar múltiplas saídas, múltiplas soluções, múltiplos devires para as várias coisas que aparecem, não é verdade? E com isso, para nós que estamos acostumados com essas civilizações estadocêntricas que a gente falou ainda há pouco, a gente sente falta de alguma coisa que nos dê algum aspecto de perenidade. Uma das coisas que a gente comentou, acho que foi no segundo ou terceiro encontro, é que a gente vai acabar cocriando um fluxo de perenidades, né, ou seja, o que é isso? Criação de muitas coisas a partir de uma criação emergente, na medida que existe acesso possibilitando apropriação, ou seja, uma coisa, alguma coisa se clusteriza, alguma coisa se forma, aquela coisa gera soluções, daqui a pouco ela vai e forma outra coisa, mas ainda naquele mesmo esteio, naquele mesmo fluxo. Então, é um tipo de perenidade baseado na intermanência, eu acho isso sensacional, quer dizer, é uma coisa que a gente está começando a capturar e entender como é que é isso, decifrar isso para o nosso dia a dia. E isso está tudo ao nosso redor, por exemplo, quando você fala isso, eu não consigo não pensar na ideia, o termo, fala, estigmergia, que é basicamente a movimentação dos insetos coletivamente. A formiguinha vai lá, ela acha a comidinha, o que quer que seja, ela traça um, ela deixa traços do que está acontecendo ali para outras formigas, a coisa do feromônio, assim, não sei nem se é feromônio no caso das formigas, mas deixa algum traço lá, esse outro traço incentiva outras formigas a chegarem ali, elas chegam desse outro traço, aí quando você vê você tem um caminho formado para essas formigas que é completamente emergente, vem da interação local, e que consegue ali atingir um objetivo coletivo, que é o do caso o formigueiro se alimenta. Então para mim isso, eu penso muito nessa ideia de estigmergia em relação a nós, humanos, qual que é a fractalidade desse padrão que a gente observa nos insetos para nós, porque está por aí, a gente está acessando, talvez esteja acessando, mas conscientemente ou não, aí tem outras questões. É, eu acho que nós estamos acessando outras inteligências, na medida que a gente está se reconhecendo como organismo, como subiante social, não mais como estruturas fossilizadas, estruturas hierárquicas, estruturas territoriais, estruturas organizacionais no final das contas, sabe, Daniel? No frigê dos ovos, a gente começa a se espelhar em outras inteligências, a inteligência da formiga, a inteligência das baleias, a inteligência dos elefantes, entendeu? A gente começa a se enxergar em outras inteligências. Isso é que começa a dar um outro entendimento, a gente começa a ter um outro entendimento da nossa planetariedade, entendeu? De nós, na planetariedade desse planeta, entendeu? Isso, por si só, já é muito, muito interessante. Muito. Para não dizer, foda com o PH. Isso é interessante. E uma das coisas que a gente está fazendo nesse processo, que é um processo de reconexão, um processo de ressignificação dessa conexão com a nossa planetariedade, é a gente fazer regenerações, ressignificar e regenerar. E a gente está procurando não acumular mais, já percebeu? Estamos procurando fazer processos não acumulativos. Estamos procurando fazer dinâmicas não destrutivas. E com essa brincadeira a gente está cocriando, sabe, novas metastruturas. Isso é completa, isso para mim é uma completa novidade. Eu acho que nós, como espécie, como civilizações, que nós somos até agora, até então nós não fizemos nada nesse sentido. Nós nunca chegamos a fazer uma cocriação de metastruturas, entendeu? Isso é realmente uma completa inovação, assim, em termos civilizatórios, vamos dizer assim, entendeu? É como eu consigo enxergar. E aí, a gente está começando a usar o framework do Commons mesmo, do comum. o ar é comum a todos, o mar é comum a todos, não é isso? O ar que a gente respira. Então, a gente está começando a entender que existem muitos comuns, não é? Então, o framework que nós estamos usando são todos os comuns possíveis, inclusive aqueles comuns que estão por entre a gente. Então, o Commons como reapropriação das escrituras. Isso tudo está ligado à cidadania inteligente, etc. E aí, cara, eu não vou aprofundar mais porque, assim, quem quiser, o Diogo chegou aí, o Diogo Carlotto, seja muito bem-vindo, meu querido. A gente está fazendo um aquecimento aqui antes, sabe? Em cima da fala que o Danilo fez em Barcelona. O Danilo está lá em Barcelona agora, continua lá em Barcelona, como você sabe, sobre cocriação e emergência. E a gente, para ele chegar nessa fala, a gente fez vários encontros e tivemos vários insights e fizemos... Na verdade, foi um processo de compostagem, né, Danilo? Fizemos uma compostagem de perspectivas, de uma metabolização. E a gente fez esse processo usando o Kumo, o Kumo e o Hack MD, mas principalmente o Kumo. E como o Felipe tinha mapeado as conversas e o Danilo também, o Danilo fez alguns links, eu resolvi fazer o que aquilo que eu falei e o que faria nela atrás, né, Danilo? Eu comecei a fazer as ligações das coisas que eu consigo perceber como estão fluindo no dia a dia, né? Então, a gente resolveu, antes da gente entrar propriamente na mídia social da estação, sabe, Diogo? A gente resolveu dar uma passeada por isso aqui, entendeu? Entendeu? Se você quiser dar uma olhada, isso aí está no Kumo da estação. Eu acho que você já deve ter o login sendo, se não me engano. Você pode ficar lá com mais calma, tá? Legal. Pode falar, Danilo. Não, vai lá, vai lá. Eu não sei se o Fábio vai chegar junto, eu mandei o link para ele, para ele chegar junto, mas eu vou só atualizar rapidinho. Era sete, né? Você tinha combinado ou não? Era sete, mas a gente deu uma abrida antes, uma abertura. Legal. Tá. Eu projetei com o Fábio para fazer a moeda, uma versão da moeda inicial com aquela regra que a gente conversou uma vez e tal e depois a gente pode partir disso com coisas mais sofisticadas. Então, a princípio vai ser assim, vai ter uma página web onde vai ter um campo lá, um endereço para onde você quer enviar, emitir a E2C, para quem você quer emitir e um campo para botar um link. Então, qual que é a ideia? Inicialmente, tá? Então, é fazer, você vai entrar lá, vai dizer qual é o endereço do Ethereum que você vai mandar, você vai emitir para quem, né? O token da E2C. Você vai emitir e vai anexar essa emissão do blockchain Ethereum a um link. Esse link pode direcionar para uma rede social com o conteúdo da narrativa que gerou aquela emissão. Muito legal. Então, porque ele baixa o custo de transação do blockchain. Se você botar toda a narrativa dentro do blockchain, vai ficar muito caro, virar? para cada emissão, cada transação. Então, tu põe só um link e ali tu pode linkar para a rede social que for construída ou aquela que o emissor escolher. Muito bom, cara. Então, por exemplo, hoje poderia funcionar hoje já. Então, digamos que tem uma narrativa já que conta a história da emissão daquele token no Facebook. se você for lá, põe o link da comunidade do Facebook, da página, dos fóruns, o que que seja, anexa aquilo para ficar gravado no blockchain. A emissão, então, digamos assim, eu vou lá e emito 10 E2C para o Vinícius. Então, eu coloco a carteira, o endereço do Vinícius no blockchain Ethereum, digo a quantidade de tokens que eu quero emitir, 10, e coloco o link da narrativa que explica a história dessa emissão. Daí, dou emitir, ele vai abrir minha meta mesca, para me autorizar, eu vou pagar o FII lá da transação, emito o token e vai para o endereço do Vinícius, o token, de mim para o Vinícius e com o link salvo lá. Todo mundo tem acesso à transação e é o dado que é o link que conta a história daquela narrativa. Daí, a partir daí, a gente pode desenvolver um front-end com um dashboard que mostra todas essas emissões, os endereços de quem são e o link para a narrativa nas redes sociais. Assim que tiver uma rede social aberta, distribuída, a gente passa a utilizar ela como uma fonte de dados sofisticados sobre aquela emissão. Sensacional, sensacional. Muito bom. E daí, o Fábio já está desenvolvendo, acho que até semana que vem, na próxima, a gente já tem isso aí rodando e daí a gente pode começar a trabalhar no front-end para poder mostrar os dados, só registrar lá no Eterno garantir a segurança da informação, mas não mostrar o que está rolando. É muito interessante, sabe, Diogo, porque, eu não sei se você está lembrado, mas no ano passado, aliás, ano passado, nós fizemos uma emissão de uma E2C fictícia, experimental, vamos dizer assim, na rede de testes do blockchain do Ethereum. Nós fizemos isso. Mas fizemos, mais com o intuito de abrir carteira, de transacionar um para o outro, quer dizer, naquela época, no início do ano ainda, sabe, final? Início de 2018, sabe? Aliás, não foi em 2018 isso, isso foi 2017. Isso foi 2017, isso foi outubro de 2017. Não existia ainda isso que existe hoje, sabe, Danilo? Não existia essa proposta de valor já apropriada pelas pessoas, entendeu? não existia um entendimento do que que é a E2C, do que que é esse ambiente que foi criado, do que que é a mídia social descendente, entendeu? Não existia nada disso, quer dizer, mas foi uma coisa só experimental mesmo, só de as pessoas terem o prazer, quer dizer, a experiência, o prazer de abrir carteira, transacionar, sabe? E2C um para o outro, coisa e tal. A gente brincou de fazer isso nos dois ou três encontros com o André Ferreira, entendeu? Bem legal. E isso aí, inclusive, está no GitHub da estação, acho que você deve ter visto lá, o Diogo também, tem uns contratos inteligentes padrões lá que o André colocou para a gente poder fazer essa brincadeira na rede de testes, né? Do blockchain da tele. Bem, mas antes de a gente mergulhar, Diogo, propriamente mesmo no encontro da OMSC, o que tal, Donilo, a gente dar uma fechadinha aqui nesse aquecimento com relação a isso? E se você quiser que eu saia aqui da tela para que você possa navegar, se você acha que não precisa, tudo bem, a gente mantém a tela como está aqui, fique à vontade. Tira a tela aí que eu quero mostrar uma outra coisa aqui para fechar já engatando o que vem por aí. bem por isso agora mesmo. Deixa eu ver aqui. Calma aí, deixa eu puxar aqui que eu quero mostrar. Eita, agora vai travar a parada. Aí foi. Mostrar para vocês aqui vocês conseguem ver o WhatsApp aqui, né? Vocês conseguem ver? Sim. Não, Ita, aqui hoje rolou uma experiência bem legal aqui em Barcelona. que eu... Essa história da cocriação emergente, né? A gente... Eu abri não só a cocriação da fala, mas da minha experiência aqui em Barcelona de maneira geral, né? E uma das coisas que fluíram foram alguns faircoins, né? Da criptomoeda aí da Faircoup. E hoje eu falei, pô, vou usufruir desses faircoins aqui, né? E aí eu entrei lá no site da Faircoup. e Barcelona é uma cidade que tem bastante lugares, né? Que aceitam Faircoin, que transacionam e tal. E aí eu encontrei essa bodega aqui, literalmente. La Pubilla. E... E lá tá lá, ó. Aqui tá em catalão, né? Aqui pode pagar com Faircoin, a moeda digital descentralizada, autogerida, ecológica, segura e justa, né? E eles também aceitavam o Dash lá, né? E, cara, foi muito legal, assim. Foi uma experiência bem bacana, porque eu cheguei lá e... É realmente um bar, assim, né? Você vê que tem até um caça-níquel ali. E aí eu comecei a conversar com o dono do bar, já quase um senhor, já. E ele, assim, super envolvido no ambiente da Faircoup aqui em Barcelona, começou a me explicar a parada toda e como é que funciona, não sei o quê. E aí eu... Pô, então me veio uma batata aí, né? Ele chamou de batata prava aqui, né? Eu comei uma batata aqui enquanto eu tô aqui. E foi... E ali eu tava... Eu não tenho internet no celular aqui, né? Mas eu conectei meu computador no Wi-Fi lá. E essa batata que eu tô saboreando aí foi paga com Faircoins do Kenny Léo que me mandou. E nesse momento eu tava fazendo a transação de pagamento ali. E foi muito legal, cara. Foi uma experiência muito boa porque... Assim, eu vi, assim, pô, tem uma galera experimentando coisas, sabe? Assim, eu acho que por muito tempo eu tava com toda a ideia do cripto em relação à especulação, os ICOs e tudo mais. E ali, pô, fui num bar, num boteco, comi uma batata, troquei uma ideia com o cara, o cara super envolvido nisso tudo e paguei ali com o negócio no P2P total. A gente que definiu o valor de quanto... Na verdade, a gente não, ele já tem isso definido. Cada negócio já tem isso definido, né? O valor de quanto o Faircoin vai... Como isso vai interfaciar com o euro aqui, né? Pra fazer a conversão de quanto eu pagaria. E aí, ele, pô, super animado, falou, não, cara, é isso mesmo, a gente tem que... E a garçonete que tava lá, assistente de cozinha, na verdade, ela, assim, acho que ela já tinha ouvido falar com ele, mas acho que ela nunca tinha presenciado uma transação, né? Então foi muito interessante ver ela ali, ele falando pra ela, não, é assim, aqui a gente... Nesse tipo de mecanismo, a coisa funciona no P2P, aí a gente não precisa dos intermediários, e aí você não precisa dos bancos, e aí o cara, né? E aí no meio disso ele me falou, ele me falou disso aqui, ó. Croata, que é uma... é uma criptomoeda que criaram aqui na Catalunha, para as transações P2P daqui de dentro, e parece que essa moeda, esse símbolo, é uma moeda lá do século XV, né? Que utilizavam aqui na Catalunha, e aí eles retomaram essa ideia para... no mundo digital. E a Catalunha tem muito isso, né? Tem um espírito muito libertador, assim, não é ok eles não serem em Catalunha, né? Eles têm muito disso, então, esse movimento aqui é bastante interessante, assim. E foi muito bom, foi uma experiência bem maneira, assim, dessa imersão aqui. Eu queria deixar ela registrada aí para embalar os encontros do desenvolvimento aí da mídia social, que eu não vou ficar, já adianto que amanhã eu viajo cedo, mas eu tenho certeza que vai ser muito bom aí, ainda mais com essa notícia que o Diogo deu. Então tá, Danilo. Pô, sensacional, cara, essa experiência. Tá registrada aqui, tá? Eu podia finalizar essa gravação agora e separar, mas eu acho que eu vou fazer uma coisa só, se você achar que tá legal, tranquilo. Por mim, tudo bem. Tudo junto e misturado, entendeu? Então... Só uma mensagenzinha para o Danilo, até um pouco tempo o Diogo está envolvido. Hoje, eu e Vinha, a gente foi aqui perto, até na Cadeg, a gente foi conversar lá sobre o Triciclo, que é um OVNI, e assim, foi bem interessante a experiência. Só confirmou o quanto a gente não pode realmente julgar, né? Logo que eu vi a loja, era uma loja, assim, que vendia produtos artesanais quadros, material e modelos de ebulição e até um valor alto, né? E aí, eu falei, será que tem a ver com a proposta? E aí, a gente foi conversar com a senhora que estava lá, né? E, assim, ela super se interessou pela proposta. A gente explicou, teve que ir aos pouquinhos, conversando com ela, sobre a ideia, que não é um negócio, uma outra forma de ver, falando sobre o ambiente da estação. e, nossa, criou, assim, uma empatia muito boa. E depois a gente vai conversar, mas com o Kenny também, que está pensando em relação às energias, às energias, né? Depois a gente fala mais sobre isso. Show de bola. Então, você com as batatas e nós aqui, com os quadros aqui. É isso aí. Valeu, querido. Beijo no seu coração, durma bem, boa viagem. Você vai para onde mesmo, cara? Amanhã, eu vou para o Marrocos. amanhã eu pego um ônibus 24 horas. Marrocos, sim. É, então, traga um pouco de Marrocos dentro de você. Olha que bonitinho, Traga um pouco de Marrocos. Boa viagem, cara, tá? Valeu. Muito bom, querido. Valeu. Vamos nessa. Falou, galera. Bem, gente, vamos lá. Agora a gente começa, de fato, o encontro aqui. Tá, tá. Continua gravando. Eu vou... Vai ficar tudo junto, porque vai dar quase duas horas e pouco esse encontro aqui. Junto com o encontro agora. Entendeu? Então, vamos lá, galera. A gente... Hoje aqui, eu vou compartilhar... Antes da gente entrar propriamente, sabe, Diogo, no que você está desenvolvendo com o Fábio, seria legal a gente poder ouvir o Pedro, que está aqui com a gente, porque aconteceram umas conversas, né, ali pelo Telegram. O Pedro colocou algumas coisas interessantes, né? Então, seria interessante a gente conversar em cima do que foram as conversas ali, do que foi colocado pelas pessoas. Mas, antes disso, eu quero mostrar para vocês o flow... o flow map que eu fiz. Não sei se todo mundo aqui deu a oportunidade de ver. Chegou a ver, o Diogo? Eu criei... Eu criei esse neologismo chamado flow map. Tem o road map, o flow map, né? E dizer que, a partir desse flow map, a gente vai começar, de fato, a fazer flow maps. Tá? Assim, os flow maps... a gente vai começar a fazer na forma de infográficos, né? Vamos começar a gerar metadado dessa exploração com relação ao que já foi explorado, no que a gente está explorando agora para a gente documentar tudo isso, entendeu? Eu acho que a documentação é muito importante nessa fase de contração, principalmente, que a gente está vivendo, né? Para dar vida mídia social da estação, né? E aí, eu quero... Eu só vou abrir aqui a... aqui a imagem para a gente poder conversar em cima da imagem. Abriu aí para vocês? Então, gente, eu acho legal deixar registrado nesse encontro aqui, né? Esse flow map, por que que eu acho legal? Primeiro, porque eu acho que dá um entendimento, dá uma perspectiva histórica e evolutiva da cripto jornada como um todo, não como um todo, uma parte da cripto jornada, né? Da E2Glas, da situação instrumental, em especial com relação à cripto trilha Z2C e ao cripto dev, né? E para entender como é que surgiu esse ambiente de metacurase, de metamoeda da estação, né? E aí, eu me dei o trabalho de fazer isso aqui e eu fiz isso aqui, sabe, Diogo, Pedro e Marinês, olhando, né, os encontros que nós fizemos de 2017 para 2018 até chegar a 2019, percebi, sabe, galera, que tem ali uma quantidade enorme de coisas interessantes que a gente pode, trechinhos que a gente pode editar dali, que vão enriquecer muito, né? Como trilha, vamos dizer assim, como meta-trilha para outras pessoas que queiram explorar, Que vão chegar depois da gente, entendeu? E que vão nos ajudar e dar mais clareza ainda para a gente poder, a gente poder, de fato, prototipar, materializar a versão 1.0 da mídia social da estação que a gente está chamando de home. contra A2C, né? Então, vamos lá. Eu botei, assim, de março para junho de 2018, né, nasce a criptotrilha ao criptodé, né? Teve o primeiro encontro aí. Nesse primeiro encontro teve a presença, sabe, Diogo e Pedro, do Marcelo Voz, que é ligado a Fercone, Fercup e Fercone, né? Então, o Marcelo Voz, o Marcelo Voz, ele chegou nesse primeiro encontro com a gente. Teve também a presença do Eric, que é ligado ao Dow Stack, né? Que é uma iniciativa que se propõe a gerar protocolos de governança para organizações complexas, né? Peer-to-peer, né? Ou o que se chama de Dow, né? De organizações autônomas distribuídas, né? Estava com o diante. Teve também uma galera de um coletivo hacker, né? Com o Emerson, né? Que está investigando inteligência artificial. Inteligendo machine learning, ainda vai por diante. Teve também a presença do UOAV, enfim, teve uma galera de tecnologia e de Debs interessados, né? Interessados em entender qual era a proposta da Alcritodev, né? E qual era a proposta da Alcritodev? A gente criar, de fato, uma comunidade local de Debs, né? De gente que quer aprender programação, né? Código aberto com relação a essas tecnologias de blockchain, de rolochain, de inteligência artificial, mas principalmente também criar um ambiente, né? Livre e apreendente, sabe, Diogo? E, Pedro, para que as pessoas, os Debs possam trocar ideias entre eles de iniciativas, de projetos que queiram tocar, coisas que queiram materializar no dia a dia. Então, Alcritodev nasceu com essa intenção, correto? depois ela veio meio que se sinergizar, né? Ela veio meio a virou... Ela já era, ela já nasceu da criptotrilha E2C, né? Que é uma criptotrilha que a gente explorava blockchain. A gente explorava esse ecossistema nascente de blockchain, de criptomoedas, de inteligência artificial e vai por diante. A gente fez isso durante todo 2017, né? Mas ela depois ela veio se juntar com a E2C. Aí eu vou explicar para vocês mais para frente para vocês entenderem, né? Então, assim, nasce a criptotrilha ou a criptodev, inicia-se o movimento de contração da criptotrilha E2C. Por que que inicia-se o movimento de contração? Porque em 2017 a gente fez um movimento de expansão, né? Expansão para entender o que que estava acontecendo no mundo nascente de blockchain, né? De criptomoedas. Para entender se esses ICOs, ele realmente era uma coisa que veio para ficar, né? Essas ofertas iniciais de moedas, né? Para entender se tudo aquilo que foi lançado, que foram mais de 1.100, 1.200 ICOs que aconteceram durante 2017, né? Se aquilo tudo começou no final de 2016 e foi todo 2017, se aquilo tudo realmente significava, conversava, sabe? Com essas novas realidades complexas que nós estamos vivendo e estamos mapeando e estamos criando, né? Ferramentas, tecnologias e infraestruturas e superestruturas e frameworks para lidar com elas. E sabe, Diogo, Pedro e Maria a gente percebeu que não, né? Nós não estamos... Eles não estavam... Estavam renovando, né? Estavam vendendo, vendendo, entendi, como startups, estavam vendendo a renovação, né? De indústrias, né? Dos serviços que nós conhecemos, ainda lastreados pela moeda única, por moedas nacionais, para essa terceira década do século XXI, né? Nós percebemos isso nessa exploração. Então, em 2017, o movimento que nós fizemos foi um movimento de expansão, né? Movimento para a gente entender o que estava acontecendo e todo mundo... E esse movimento, sabe, Diogo e Pedro, ele acabou tendo aí umas 60, 70 pessoas envolvidas, né? Quase 100 pessoas aí envolvidas explorando isso, né? Trazendo todo tipo de exploração, todo tipo de perspectiva, né? Todo tipo de criptomoeda, de ICO, né? E ainda vai por diante, né? Então, quando a gente fala que em 2018 a gente iniciou com a criptomoeda de ser um movimento de contração, é porque a gente também paralelamente em 2017, a gente começou a querer entender o que que seria a E2Glatch Coin, a E2C, né? O que que seria a E2Glatch Coin, a E2C? Qual seria a proposta de valor da E2Glatch Coin? Então, a gente começou a falar muito da proposta, e paralelamente a essa pesquisa, tá, galera? De pesquisar, de tecnologias, de blockchain, a gente começou a falar sobre a proposta de valor, o que que seria uma criptomoeda para o organismo, para o meta-organismo, para uma não-organização, né? Como a situação experimental. O que seria isso? O que seria? E a gente, 2017 inteiro, a gente fez esse processo, né? A gente começou, no finalzinho de 2017, a fazer o co-desenho desse processo. O co-desenho, quer dizer, o que que seria a criptomoeda da estação, né? Começou a fazer como que seria o co-desenho dela, né? E aí a gente começou a querer realmente entender como é que a gente materializaria isso na prática, para que, quando a E2C se materializasse como criptomoeda, que ela fosse uma criptomoeda inclusiva, né? Que ela não fosse uma criptomoeda não acessível, ela fosse inclusiva para toda e qualquer pessoa. E aí, gente, todo tipo de questionamento que vocês possam imaginar pintou, né? E foi durante esse início de contração que a gente, né? De citropia, não de entropia, de citropia que a gente começou a fazer em 2018, né? A partir de março de 2018, né? Em paralelo à criptotrilha ao criptodeve, a gente começou a ter vários entendimentos, a gente começou a ter um entendimento de que, na realidade, como a Estação Experimental tem como proposta fazer experimentações, por que a criptomoeda, por que a gente tinha que ter uma criptomoeda, certo? Por que não poderia, de repente, ser um ambiente de experimentações para várias aplicações, para vários tipos de criptomoedas, para vários tipos de currencies? Mas, para chegar a isso, a gente fez um, a gente iniciou um processo, uma dinâmica chamada no paper, vocês estão vendo aqui, em abril surge no paper para compostar, metabolizar o caminho crítico, bem como a contínua cocriação da E2C, né? Ou seja, a gente começou a entender que a gente começou a entender que a gente não podia fazer um white paper. Olha que interessante, Diogo, a gente começou a sacar que, assim, a gente começou a fazer um white paper, certo? A gente começou a entender que o white paper não tinha nada a ver com uma dinâmica que era completamente orgânica, com padrão altamente distribuído, com modo de regulação transitivo. A gente não era uma startup, não é uma organização, não é uma inscrição. Por que a gente ia fazer um white paper? Então, aí que surgiu a ideia do no paper. Inclusive, deu a ideia do no paper foi a Araí, foi a Ana, a Ana Carolina. A gente começou, a gente abriu, a gente foi pesquisar qual seria a plataforma legal, a gente não queria fazer isso no Google Maps, no Google Docs, e a gente encontrou uma plataforma muito bacaninha chamada o HackMD. E é lá que a gente desenvolveu de fato o no paper. O no paper está lá. Então, o no paper nasce com esse movimento de contração, com essa proposta da gente fazer o quê? Da gente destilar, da gente compostar, da gente metabolizar perspectivas para entender o que de fato seria a E2C. e a gente começou a entender que não é só uma criptomoeda e que se for uma criptomoeda não dá para ser apenas uma wallet, uma carteira. Diogo, eu estou falando isso porque assim, a gente começou a ter um entendimento de que a partir até da própria experiência da Prospera que você conhece tão bem, entendeu? A gente começou a entender que havia uma complexidade para entender a dinâmica da Prospera e do Prospera e que a gente não queria essa complexidade para ser uma coisa mais inclusiva. Então surgiu a ideia da gente realmente pensar que de repente seria legal que a E2C fosse uma mídia social ou pelo menos que tivesse ligado a mídia social. Foi nesse momento que surge o Diogo Lopes, o Prêmio Avatar, que não está aqui com a gente agora, que surge ele com a Fluxa, com essa plataforma de trocas, de colaboração e de trocas. E aí ele acha essa proposta sensacional e a gente começa a fazer essa conversa. Mas tudo isso porque a gente começou a entender que a gente estava criando um ambiente para fazer explorações com currencies diversas, que a própria E2C não seria apenas uma criptomoeda. Seria uma criptomoeda que já nasceria como uma mídia social ou ligada a uma plataforma ou uma mídia social. Aí está aqui, o incremento do tramamento e emaranhamento dos classes diversos do NetWeaver da estação, dos Glatz, se evolui a percepção experimental da E2C. Ou seja, se concebe o ambiente de metacurice e A2C, ou seja, de metamoeda da estação, para fomentar currencies que reverberam na mesma frequência da E2C, bem como a experimentação de todo tipo de aplicação. Só que nessa época, eu me lembro, Diogo, você pode me corrigir se eu estiver errado, isso era muito fresco, então nem todo mundo entendeu essa proposta. Essa proposta só foi ser entendida com o tempo. Porque, na realidade, foi no segundo semestre de 2018 que a gente começou, de fato, a gerar fluxos, a fazer oferta distribuída de recursos para as outras currencies, como, por exemplo, a plataforma do Sintrope. Começou a fazer para a Florestinha, para o DAX, começou a fazer com o LoCasa, com o Júlio, entendeu? Júlio Monteiro, do LoCasa, do LoChen, e várias outras, Utopia, várias outras coisas que foram surgindo na dinâmica. Mas foi a partir de julho e setembro que a gente começou a fazer isso. Olha só, ocorre as primeiras tentativas. E foi em julho e setembro que a gente fez a primeira tentativa de materializar a mídia social da estação. a partir do Fluxa, sabe? O Fluxa conversando com outros protocolos, protocolos da Cirandas, o protocolo da Minds, enfim, de outras plataformas, que no final das contas a gente viu que não dava para fazer com a Minds porque era muito complexo e com a Cirandas porque era politicamente difícil, de repente, fazer um emaranhamento ali com o pessoal da Cirandas. Mas, assim, ocorre, de julho a setembro de 2018, ocorrem as primeiras tentativas de configuração orgânica por entre os trilheiros para se materializar tecnologicamente a versão 1.0 da EDC, com mídia social criptografada, ou seja, o que a gente vem chamando de Homem EDC, que é a sugestão do Diogo Lopes, a partir da plataforma Fluxa em conjunção com outras plataformas, código aberto, tais como a Minds, Cirandas e lá por diante. Vocês podem... E aí, Diogo, e Pedro, e Marinês, vocês podem perceber, cara, que a coisa foi tão intensa que a gente quase chegou a materializar. mas só que começou a cair várias fichas enquanto a gente estava ali ainda usando o no-paper, compartilhando perspectivas, fazendo retrabalhos, repensamentos em cima das coisas que estavam colocadas ali para gerar novos insights, gerar novos insights, gerar mais perspectivas, mais explorações, ainda no movimento de contração. a gente chega a outubro, a dezembro de 2018. Como não aconteceu, a gente não conseguiu engatar, a gente não conseguiu engatar esse processo de tentar, sabe, já nessa época aí, julho, setembro de 2018, materializar a mídia social da estação, quando nós chegamos de outubro para dezembro, a gente estava assim, caoticamente falando, devido a uma série de questões relativas, a forma sistematizadora do fazer, que não se chegou a ser devidamente metabolizada, que surgiram na hora de configurar o cluster de Debs, na época se propôs a materializar a versão 1.0 da Homem.BC, ou seja, eu quero dizer com isso, o que eu quero dizer com isso? Eu li mal aqui, então deixa eu tentar explicar. Em julho e setembro, o Diogo Lopes propôs uma forma sistematizadora de a gente materializar, fazer um ciclo de Debs, para a gente materializar a Homem.BC, não sei se o Diogo está lembrado disso. Nesse ciclo de Debs, ele propôs fazer isso de uma forma ainda muito convencional, não usando a geração de fluxo da estação, correto? E que viria um recurso através do edital que veio na realidade para outros projetos que ele estava tocando e uma parte iria pingar para o fluxo, que é essa plataforma que ele já havia desenvolvido com o Rodrigo. Só que a gente não chegou a fazer mais conversas sobre isso. A gente chegou a formar o cluster de Debs interessados, mas a gente não chegou porque várias outras coisas foram acontecendo. Por exemplo, a Araí começou a fazer um movimento, a Araí começou a fazer um movimento de sair da casa que ela estava em Morretes para ir para Curitiba e aí ela começou a se desconectar com a AllCriptoDebs no WhatsApp, com a própria estação no WhatsApp. Você, sabe, Diogo, começou a, de fato, a engolhar ainda mais profundamente no síntrope, etc. A gente começou a fazer os encontros para saber do síntrope. Não sei se está lembrado, a gente fez vários encontros para falar do síntrope, para saber do síntrope, para gerar todo tipo de conexão para o síntrope. Eu e a Ana fizemos e vários outros, etc. Quer dizer, na realidade, começou a ter vários outros movimentos, sabe, gente, que começou aquele momento ali, aquele espaço-tempo daquele momento que se configurou para a gente materializar o Homem-2C, acabou não acontecendo. A gente começou, de fato, a chegar junto às outras currencies, dentro do ambiente de meta-currency da estação. Em especial com o Diogo Lopes do síntrope, com o Dax, do Florestinha e depois, um pouquinho mais à frente, com o Júlio Monteiro, do Holochain e Holocasa. A gente começou a fazer esse tipo de processo. Quando a gente chega, então, em outubro, dezembro, o que estava acontecendo? A gente estava, justamente, fazendo esse processo de ofertas distribuídas de recursos para outras nascentes clúrises, como o síntrope, Florestinha, Utopia, Holocasa, culminando num encontro-celebração de final de ano para tentar mastigar o horizonte de desafios que a gente teria agora para 2019. Entendeu, gente? Então, assim, esse foi 2018. Esse aí foi 2018, de uma forma geral. E, quando a gente adentra 2019, a gente adentra 2019, fazendo o Encontraço, como vocês sabem, a dinâmica fez seus Encontraço. Teve o Encontraço em Tararé. O Encontraço em Tararé foi toda uma outra dinâmica que gerou outras micro-narrativas pessoas que não estavam efetivamente ligadas a, digamos, a dinâmica de uma forma geral. e o que acontece foi o seguinte, a gente fez um encontro em fevereiro, um encontro local em fevereiro, dessas duas criptotrilhas da E2C igual ao criptodev, que é ligado, esse ambiente, esse ecossistema de metamoeda da estação, metaculha e C2C, justamente para saber de todo mundo como é que as coisas estavam. mas olha que barato, o Diogo não esperou, o Diogo já adentrou 2019 lançando o Síndope Alpha, já entrou em campo e já fazendo uma dinâmica de encontros via Zoom, né, Diogo, blocais para materializar a fase Alpha da plataforma, porque ele já estava com a equipe de Debs. Depois ele vai até falar um pouquinho de como foi esse processo. que eu sei que esse processo aconteceu no final de 2018 para o início de 2019, né, e de forma muito intensa, né, eu sei o quanto ele mergulhou profundamente para isso acontecer e o quanto nós chegamos na medida do possível para gerar todo tipo de fluxos, né, todo tipo de recursos para que isso se metabolizasse de uma forma mais consistente, né, Diogo? Eu acho que isso aí foi acontecendo dessa forma, né. E aí o que acontece? A gente, o novo ano começou quentíssimo, de várias formas, com o Síndope, abrindo os trabalhos e inaugurando a sua fase alfa já em janeiro. Ainda em fevereiro se fez um encontro local do ambiente metacurancy do ambiente de metamoeda da estação, né, para não apenas censar as energias co-creativas das explorações das trilhas de cada currency do Money of Good, Palestina, Olocasa, mas como para retomar, né, a dinâmica de materialização da versão 1.0 do Homem e 2.0. E nesse sentido, acabou sendo marcado para o final de março agora, né, um encontrasto ao muito desejado, onde experimenta a casa tecua colada em Curitiba. De lá para cá, muitas novas micro-narrativas surgiram e uma nova configuração de devs ganhou vida para agora sim dar vida à mídia social da estação experimental. E aí chegamos no presente momento, correto? Então, esse é o nosso flow map, né, o Metacurse C2C de 2018 para 2019. Desculpe se eu falei muito rápido, tá, gente? Porque eu não queria perder muito tempo nisso aqui, quer dizer, não é perder, eu não queria ficar aqui uma hora falando sobre isso, eu queria tentar fazer isso em 15, 20 minutos que eu acho que eu consegui fazer, entendeu? Mas, e já está registrado, e pelo menos está registrado, né, aqui no nosso encontro aqui, é, uma perspectiva histórica, né, de como a coisa está tramada, né, está emaranhado e está tramado por vários nós, né, e é por isso que culturalmente falando, sabe, Diogo, hoje você tem tesão de ver isso se materializar, né, o Dax também tem, quer dizer, o Diogo Lopes também tem, depois eu vou falar um pouquinho do Diogo Lopes, que ele finalmente interagiu com a gente, né, o André Ferreira, vários outros devs que estão ligados ao Alckinthodev, e o próprio ambiente, né, então, é por aí que a gente sente o porquê que a coisa agora está fluindo com tanta, com tanta densidade, né, e com tanta vontade de ver acontecer, entendeu? Eu quis dar essa explicação aí. Bem, e eu vou aproveitar que a Samarinha chegou aí com a gente, boa noite, Samara, tudo bem? Boa noite, boa noite. Boa noite. Vou aproveitar que a Samara chegou aí com a gente para dizer o seguinte, enquanto eu fazia esse flow map aqui, enquanto eu fazia esse banner, né, enfim, me ocorreu a ideia da gente de propor para a Samara, que a Samara tem uma facilidade maior, com algumas coisas que eu não tenho facilidade, como que tange design, enfim, de repente até alguma coisa de programação, para a gente, a gente abriu uma trilha, não foi Samara, a gente abriu uma trilhazinha, para a gente gerar metadados, a gente gerar metadados históricos e metadados desse atual momento que a gente está nessa atual configuração para a gente estar para materializar a mídia social da estação. E a boa notícia é que ela tocou e a gente vai de múltiplas formas, né, Samara? A gente vai encaixar isso no dia a dia aí, ver como é que a gente vai fazer isso. E aí eu falei para a Samara que seria muito bacana ela chegar nesse encontro aqui, justamente para ela também compartilhar a perspectiva dela com relação a essa trilha, que ela é uma trilha nascente, né, Samara? Ela vai nascer ainda, uma trilha nascente, e ela colocar um pouco da perspectiva dela, do próprio Flowmap, que está aqui, que ela já deu uma olhada, que eu sei, com a gente. É, eu acho que a gente sempre, desde o início lá da estação, a gente sempre tem falado sobre tentar formas de documentar, de tangibilizar tudo isso que ocorre, né? De alguma forma, eu acho que os mapas, os mapeamentos têm ajudado, mas seria bem interessante ter essa, colocar energia nisso, né, para a gente ver o que tem acontecido, tentar até olhar por outras perspectivas, né? Todo esse processo em rede que tem acontecido. Então, a ideia é essa agora, a gente começar a olhar também um pouquinho para o que já foi e ver o que a gente consegue construir de camadas em cima disso, né? De novos entendimentos também. É, porque eu entendo, gente, que, quer dizer, na minha perspectiva, eu entendo que, nesse momento de intensa contração que nós estamos, né, para materializar a versão 1.0 da E2C, da mídia social da estação, enfim, essas coisas todas, né? eu entendo que a gente vai precisar de cada vez mais ferramentas para gerar cada vez mais clareza, não só para todos nós aqui que estamos explorando, né, mas principalmente para aquelas pessoas que vão querer se agregar, né, vão querer se encargar, vão querer explorar junto, vão querer fazer parte desse movimento, né? Pessoas que vêm, de alguma forma, fazendo direto ou indiretamente, indiretamente parte dessa exploração também, entendeu? Seja assistindo os encontros no YouTube da estação, seja acompanhando os posts pelas mídias sociais, fazendo conversas, né, pelos pontos de contato, pelo Messenger, pelo WhatsApp, pelo Telegram, e vai por diante, né? Então, eu acho que, eu entendo que isso é muito importante, né? A gente ter esse tipo de metadado, vamos dizer assim, esse tipo de conteúdo sendo gerado para gerar mais clareza, né, para todos nós. Isso significa dizer que nós vamos ter um pulmo, sim, vamos ter um pulmo mapeando tudo isso, vamos ter, já tem já, na realidade, mas vamos incrementar cada vez mais, vai ter um HackMD documentando tudo isso bonitinho e vai ter também infográficos, edições de vídeos, vai ter, a coisa vai ficar muito mais rica, tá, galera? Vai ficar muito mais rica em termos de documentação, né? E conteúdos para as pessoas poderem, pessoas que vocês, de repente, estão ligados e falam dessa dinâmica e, de repente, às vezes fica sem, sabe, sem chão para falar dela, etc., né? E, às vezes, de repente, um pequeno vídeo, né, Samara, um infográfico, alguma coisa, já facilita muito a conversa, né? Gente que, de repente, vocês todos que estão aqui sabem o quanto essa proposta mídia social, ela vai catalisar, ela vai expandir, vai criar campos de possibilidades, né? Sabe que essas ferramentas vão ser de uma utilidade, assim, absurda, né? Eu não tenho a menor dúvida com relação a isso. Inclusive para a própria mídia social, né? Para a gente conseguir, quando a gente consegue visualizar as coisas, nesse processo, né? E criando visualizações do que a gente está falando e aí eu falo até de começar a fazer wireframes e como é que seria essa experiência de utilizar. Isso é o tipo de coisa que proporciona que outras pessoas cheguem junto também para cocriar, né? Não fica só nessa abstração, né? e possibilita que outras pessoas que não estão tão íntimas de qual é a proposta consigam visualizar o que elas fariam de fato, né? Quando eu entrar nessa mídia social, o que eu vou fazer? Quais são as ações que eu posso tomar? E aí é muito mais fácil de entender como é que isso poderia ser usado. E aí a gente juntando, né? Com, enfim, diagramas e mapas de fluxo mesmo de como isso poderia ser utilizado, acho que é bem mais fácil de outras pessoas chegarem junto para cocriar. É, o que a Samara está dizendo é assim, esse banner, esse pseudo-infográfico travestido de banner que eu fiz, ou esse banner travestido de infográfico que eu fiz aqui, ele vai ficar muito pré-histórico perto daquilo que eu e Samarin e outras pessoas nós vamos... É importante dizer, gente, que não é uma coisa... É uma trilha que... A Samara vai iniciar comigo, eu vou iniciar com ela, mas ela está aberta, né, Samara, para todo mundo, certo? Ela está aberta para que todos possam chegar junto e todos possam também estar cocriando coisas e materializando conteúdos para isso, né, Samara? Então, vamos lá, galera. Vamos... Tem uma boa notícia, Samara. Você chegou aí, eu acho que o Pedro pegou, acho que a Marinete também, não sei se o Silvio Duarte pegou, mas tem uma boa notícia. O Diogo, junto com o Fábio, que é um dev, tiveram uma ideia sensacional e eu vou... Ele já falou um pouquinho mais cedo dessa ideia, até de uma forma um pouquinho rápida. Então, Diogo, respira fundo, vai com calma, não precisa ir com pressa, fala da ideia, que a ideia é sensacional. Eu vou tirar a tela aqui, se você quiser compartilhar alguma coisa, fique à vontade, que vai acelerar demais esse nosso processo de contração e materialização da mídia social da estação experimental. Vai lá, manda ver aqui. Tchau. Então, bom, vamos começar pelo começo. Eu enxergo assim, o Sintrope, ele surgiu como uma... como prosseguimento no caminho de desenvolver o Prosper, né? Na Prosper, lá com o Oswaldo, comecei a trabalhar com o Oswaldo, depois me conectei com o Marcelo e a gente foi desenvolvendo. E a proposta, a minha proposta com o Oswaldo era resolver a questão da grana. No papo que eu tive com o Oswaldo aqui em Porto Alegre, ele falou que era fácil abundar, gerar abundância em cocriação, colaboração, quando chegava na parte da grana a coisa trancava, né? Então, a minha proposta era trazer um entendimento econômico e de negócio para poder resolver a questão da grana. Por que que não... era difícil ter abundância na questão financeira? Daí começou o desenvolvimento do Prosper e coisas do tipo. E isso acabou virando síndrome. conversando aqui na E2C e entendendo melhor como é que era a dinâmica, eu entendi que o Sintep tinha uma tendência a resolver a questão das transações monetárias de valor, de geração de valor econômico e tal, mas não tinha uma... nele não estava contida a questão do reconhecimento. E a E2C poderia ser uma moeda de reconhecimento, onde tu reconhecesse no outro alguma ação que não necessariamente tenha a ver com valor monetário ou com preço ou algo do tipo. E daí, eu propus aquela vez uma ideia simples, que era num papo que a gente teve, que era gerar uma moeda que pudesse dar esse lastro para que um nó possa reconhecer o outro por algo. E esse algo pode ser qualquer coisa. E essa qualquer coisa pode virar outra, pode ser trocado ou utilizado de várias formas diferentes. Conversei com o Marcelo Michel sobre isso, a gente viu muito legal a ideia, e a gente conversou muito sobre o ponto do síntese, e a gente começou a especular algumas coisas, como seria isso no terceiro setor, ou como usar isso de várias formas. E isso aqui, como o Vinícius falou, o desenvolvimento do síntese estava muito intenso e ficou um pouco em stand-by. e agora o Vinícius vem sempre me provocando muito oportunamente. A ideia foi voltar agora e tentar dar uma atenção para isso, que eu acho que é uma coisa interessante e acho que é fundamental. A gente não quer fazer tudo, a gente é obrigado a fazer escolha. Toda escolha escasseia o campo de possibilidade. Então, agora a escolha é materializar isso de alguma forma. Então, basicamente a ideia dessa emissão da regra de emissão proposta de conversado e conversado e tal seria um nó. É uma página web, então é uma página web normal e lá vai ter um formulário, um campo onde tu vai poder definir para quem tu quer emitir, para quem tu quer emitir 2C. Então, tu vai emitir 2C para alguém. Vai dizer o valor de 2C e é o valor arbitrário, tu pode definir qualquer valor que tu quiser. Então, vai botar lá 10, mil, um milhão, não interessa. e um campo onde tu vai poder inserir um link, um ou mais links. É um campo de 255 caracteres a princípio para baixar o custo da emissão da moeda. Então, tu vai botar esse link e esse link pode ser o quê? Ele pode ser uma página do Facebook, pode ser uma postagem do Twitter, pode ser qualquer coisa que tu queira colocar lá que explique aquela emissão. Qual é a narrativa, qual é a história daquela emissão, por que tu está fazendo aquilo. quanto mais público for esse link, mais confiança os nossos que enxergarem aquela emissão vão ter. Então, se eu me colocar no Facebook, eu confio que o Facebook vai manter aquela minha postagem lá. Se surgir uma mídia e está surgindo uma mídia da E2C criptografada, aberta e pública, eu confio que essa mídia vai permanecer durante o tempo, porque lá vai estar contida com uma data e com multimídia, dados multimídia, aquela história que eu quero que seja vista que conta a história da emissão que eu acabei de realizar. Então, bem simples essa parte do Ethereum. E daí teria uma terceira figura que seria a pessoa que liquidaria essa, poderia liquidar esse token. Então, tu tem uma emissão e uma liquidação para não haver um comércio mais sofisticado. Então, por exemplo, eu emito uma 10E2C para o Vinícius por conta da imagem que ele construiu do Flowmap. Então, eu achei que foi genial, achei que é bacana. Eu descrevo isso em uma postagem do Facebook, emito 10E2C para o Vinícius, coloco o link da postagem que explica o que ele fez, porque eu achei que aquilo tem que ser reconhecido e tal, e coloco lá. Então, essa é a emissão fica registrado no blockchain o meu endereço, como quem teve a iniciativa de emitir o token, o endereço do Vinícius para quem foi emitido e o link, a quantidade de 2C e o link com a narrativa. Então, digamos que a Samara pensa assim, eu quero, de alguma forma, colaborar, ajudar quem está realizando coisas, materializando coisas na 2C. ela vai poder entrar na mídia social, em qualquer lugar, fazer uma pesquisa de todas as iniciativas que tenham a ver com isso. E vai enxergar lá, a emissão do Diogo para o Vinícius e aquela narrativa. Se ela confiar que aquilo foi correto, aquilo realmente aconteceu, ela pode falar assim, Vinícius, como é que eu posso fazer para participar disso, colaborando com o time de alguma forma, valor monetário ou não, qualquer tipo de colaboração e ser um agente que conseguiu fazer esse caminho. O cara que emite, que reconhece, quem recebe a emissão e aquele que liquida essa ação, digamos. Então, ela pode tanto remunerar ou ela pode aceitar E2C como pagamento de trabalho, por exemplo, como uma forma de troca. como o Danilo falou lá na Espanha, por exemplo. Ela pode aceitar moedas, ela pode escolher alguma moeda que ela aceita como forma de pagamento. Ela pode simplesmente te dar um valor ou trocar alguma coisa contigo como uma forma de participar desse fluxo. E dá para empezar várias dinâmicas possíveis para... E isso vai ficar registrado. Então, o Diogo emitiu, o Diogo reconheceu, o Vinícius recebeu e a Samara liquidou. Isso fica visível para todos na mídia social, motiva pessoas a participar desse fluxo. Eu quero participar ou reconhecendo ou recebendo por ter feito alguma coisa ou liquidando. Isso. E daí, todo mundo fica visível e transparente como as relações e quais as dinâmicas... Qual é o tipo de dinâmica que está incentivando? Uma dinâmica de fluxo, onde todo mundo consiga ter papéis que vão mudando para poder dar fluxo à ações de bem comum. Que não tem valor monetário real, ou não tem nenhum tipo de pareamento, pode ser... Mas há uma emissão para garantir o reconhecimento. Então, basicamente, a ideia é essa. A mídia social seria uma forma de divulgar essas narrativas, as emissões. E, por exemplo, eu posso receber e falar assim, olha, eu vou escolher essa E2C aqui para liquidar e vou passar para o Vinícius, se ele quiser me... Se tu, Vinícius, aceitar que eu liquide ela para ti, que eu participe dessa narrativa, liquidando ela para ti, eu posso te dar tokens de uma borda, por exemplo, do síntrofe, que vão te remunerar ao longo do tempo como forma de participar dessa narrativa também. Então, isso se conecta muito com o síntrofe também. E teria que ter uma mídia social, um lugar onde essas emissões e narrativas sejam disponíveis para todo mundo enxergar e estimular que isso aconteça. Então, não sei se deu para entender bem, mas acho que basicamente é bem relativamente simples. Eu achei genial, eu vou falar o que eu achei genial. Porque você tocou, o que você imaginou junto com o Fábio foi a coisa mais simples e que é a mais relevante que acontece em uma dinâmica da estação experimental, que é o peer-to-peer, que é a questão entre paracopessoas, entre pares, entre pessoas. Então, você imagina ter uma, não precisa ser um site, pode ser uma página, uma página, não é isso? Uma página que vai ter gateways com várias mídias sociais, onde o cara chega lá, ele diz para quem que ele quer emitir a 2C, não é isso? Pá! É como se fosse o MVP do MVP, entendeu? É a coisa mais simples que tem, quer dizer, é um fluxo entre pessoas, né? A Vânia quer emitir a 2C para mim, a Vânia quer emitir a 2C para a Samara, a Samara quer emitir para você, você quer emitir para a Marinês, a Marinês para o Pedro, o Pedro para a Samara. Então, cada um vai lá e faz esse tipo de emissão, entendeu o que eu estou falando? Eu achei, cara, essa solução aí genial. Enquanto isso, enquanto a mídia social não está existindo, quer dizer, enquanto a própria homem é 2C, não é isso? A gente vai ganhando musculatura, vai ganhando musculatura para as pessoas fazerem esse exercício de emitir, receber e liquidar, não é isso? Emitir, receber e liquidar, vai ganhando musculatura, trama interativa e troca, exercício, vivência no dia a dia para isso, sensacional esse negócio, entendeu? A gente, obviamente, vai ter que conversar um pouquinho mais sobre isso, sabe, Diogo, assim, para entender que a proposta de valor da estação, ela está, quer dizer, da E2C, ela está ligada a esse negócio de ressignificar infraestrutura, gerar superestrutura, não é isso? De moradia, mobilidade, papai, então, a gente vai ter que dar um pouquinho mais refinada nessa história da emissão, não é isso? Para quem recebe, ligado às narrativas de cada um, coisa e tal, mas, cara, de uma forma geral, é sensacional. Deixa eu dar uma paradinha aqui, senão ela vai ficar... Oi, meu amor, tudo bem? Tudo bem? Deixa ela ficar com vocês aí. Boa noite. Oi. Você está bem? Estou. Você está comendo o quê? Posso saber? Pode. É, rosquinha. Como é que é? Rosquinha. Rosquinha? Caraca, meu. Está gostosa de essa rosquinha? Está. Você não pode me dar um pedacinho, não? Como é que eu vou te dar? Você transmite em pensamento para mim, cara? Pô. Aê! Já transmitiu. Obrigado. Eu peguei aqui, ó. Peguei aqui, ó. Ele pegou, ele pegou. Viu como é que chegou lá? É, chegou lá. Manda de novo, manda de novo. Manda de novo, manda mais uma. Manda mais uma. Acabou? Pô. Pegou tudo. Que sacanagem isso. Que sacanagem. Tá bom. Bonito. Pô. Cara, mas ele pegou um pedaço. Ele pegou um pedaço. Ele pegou um pedaço. Ele roubou uma rosquinha. É, gostei de ver, hein? Muito bom, hein? Parabéns. Então, assim, o que eu achei genial foi, sabe, querido? Que dá tempo da gente ir fazendo o trabalho de metadado para ajudar a teclarar de clareza. Dá tempo para o Pedro chegar no circuito, sabe? Junto com o Fábio, com os outros devs e a gente pensar na mídia social da estação, entendeu? De repente, sabe, Diogo, pegar aquela ideia, sabe? Pegar a ideia da sistematização que o Prêmio Avatar, o Diogo Lopes, deu e, de repente, gerar algum ciclo de devs, mas baseado na geração de fluxos da estação, entendeu? Para fazer ofertas distribuídas de conexões, todo tipo de recursos para cada dev. Cara, eu achei sensacional essa ideia. Eu achei, assim, fantástica. Porque, assim, você conseguiu diminuir a complexidade. Você e Fábio conseguiu uma coisa que parecia intransponível. Parecia que a gente tinha um volume gigante. Temos um volume gigante de coisas para fazer com mídia social, sim, com certeza. Você pegou um exercício que nós fizemos lá em 2017, que foi abrir uma E2 Glatis Coin, né? Na fake, né? Na rede de testes do Ethereum. Só uma brincadeira de abrir carteira. Você pegou isso e transformou em uma coisa genial agora, para a gente poder fazer isso agora em 2019. Ótimo, valeu. Obrigado, é ótimo. Assim, isso... Eu já tinha gostado com o Marcelo isso. O Fábio, eu passei para ele meio que a ideia pronta, assim, e ele começou a sugerir coisas como desenvolver, né? E a gente vai poder depois... Assim que ele chegar... Hoje, acho que ele não vai conseguir chegar, mas no próximo encontro ele vai chegar e vai explicar tecnicamente como vai ser desenvolvido, assim. E assim, a gente falou, a questão toda... Por exemplo, o Sintrape 1, um token... Então, tem lá, tem o token do movimento, um token da borda e o True SD. Isso tem um valor declarado. Tu sabe quanto vale aquilo. É um valor monetário, né? É uma geração de valor econômico. No caso da E2C, o valor é de quem liquida ela. Então, eu vou definir o quanto eu acho que vale, que eu quero valorar aquilo que foi emitido para o Vinícius. Então, não há um valor definido... O valor é definido por quem quer liquidar aquilo, por quem resolve liquidar aquilo, né? Mas você sabe que isso já está no co-desenho, né? A gente conversou pra caramba sobre isso no co-desenho. A dinâmica da liquidação seria pílte ou pílte entre as pessoas, entre os nós, né? Entre as pessoas da... Genial, cara. Continua, desculpe se derrumpir. Não, é capaz. Então, o importante, acho que o que tem que ser colocado na mídia social é poder tornar essa informação, e a Samara pode ajudar muito nisso, tornar essa informação inteligível. Que consiga entender quem emitiu, quem reconheceu, quem recebeu e quem liquidou. E enxergar esses links com uma prévia dessas narrativas pra poder a pessoa enxergar e motivar a dinâmica. Então, tu vai chegar e ela vai enxergar. Olha lá, o Diogo é um cara que reconhece muito. E eu confio que se o Diogo reconheceu, aquilo realmente aconteceu. O Vinícius recebe muito... Porque ele faz muitas coisas pro bem comum. Então, se o Diogo foi emissor e o Vinícius recebeu, eu confio, eu dou valor pra essa emissão. E eu vou me colocar a disposição de como é que eu posso fazer pra participar desse fluxo. Então, os atores são muito importantes. Os nós que fazem parte daquele fluxo é importante. Que eles construam, que tu consiga enxergar isso e construir a reputação, a tua percepção de reputação em relação a eles. Que é o que dá o astro, entre muitas aspas, da emissão da E2C. E isso pode aparecer na mídia social, mas pode usar de várias formas. Pode, por exemplo... Pode falar. Você falou uma coisa muito importante, que, aliás, foi uma fala do Yoav, em 2018. Que a E2C, sabe, Samara, é uma moeda... Uma criptomoeda seria uma criptomoeda... Quando a gente estava pensando em 2018 ainda, como criptomoeda está, o Diogo, não como mídia social, como a gente estava pensando agora. Que seria uma moeda de reconhecimento. Entendeu? Que já existe essa moeda de reconhecimento. Então, quando você falou a palavra reconhecimento, eu achei genial. Na realidade, a gente tem que trabalhar com essa dinâmica de reconhecimento mesmo, sabe? Eu quero fugir da dinâmica de reputação, certo? Eu acho que reputação não tem nada a ver. Porque reputação é uma coisa meio que acumulativa, meio que competitiva, entendeu? Ela conversa mais com o velho mundo do que com o novo mundo. Agora, por isso que a gente estava falando, sabe, nos encontros passados, até no encontro passado mesmo, a gente estava falando de fazer uma dinâmica de acreditação, né? Ou de valoração, de repente. Eu acho que a palavra... Me corrijam, gente. Eu acho que a palavra, de repente, seria fazer uma dinâmica de valoração, certo? Uma dinâmica de valoração. Reconhecimento-valoração. Eu não consigo enxergar... Primeiro, eu não consigo enxergar a reputação nesse contexto. Minha perspectiva aqui, né? Eu acho que tem mais uma dinâmica de reconhecimento, acreditação e valoração. Conversa completamente com a proposta de valor da E2C. É que no sentido de reputação, a gente falava muito com Osvaldo sobre essa reputação. É como a gente enxergava, pelo menos, reputação. É o que tu vai construindo em interação, né? Então, a gente vai interagindo e tu vai formando a tua cabeça, na verdade. Tu vai construindo uma reputação. Então, eu tenho uma reputação comigo. Eu vejo, assim... Talvez esse reconhecimento seja mais preciso, né? Mas a gente vai construindo uma... A gente vai se conectando e vai criando sincronicidade e vai reconhecendo o outro, entendendo. E isso vai gerando uma forma de... Talvez não seja reputação a melhor palavra, mas eu te falava muito com Osvaldo sobre isso. Quando tu coloca interação, tu já vai encontrando na tua cabeça uma reputação. Então, eu conheço um pouco a Samara. Conheço a Vânia, o Vinícius... Então, tu vai construindo a tua cabeça e vai medindo. Pô, eu sei que dá pra confiar dessa forma. Eu sei como é que ele age, mais ou menos. Eu me conecto dessa forma, né? Então, tu vai criando, construindo essa percepção. Mas talvez seja outra palavra melhor hoje. Mas, de qualquer forma... E acho que a questão do reconhecimento é justamente eu reconheço que tu fez uma ação e vou te emitir um token para ti por conta disso, né? Então, isso é uma outra relação. Não é uma relação de troca, né? Mas isso, em algum momento, pode ser trocado. Então, como eu falei até uma vez, num encontro lá, se uma empresa, por exemplo, ela falou assim, eu preciso que isso aqui continue acontecendo. e eu tenho dinheiro aqui. Então, eu quero trocar esse dinheiro, esse monte de dinheiro aqui, por tokens, né? Quais são os tokens que tem lá que eu quero incentivar o acompanhamento? Porque isso é importante também, essa questão temporal. Quando tu tem uma ação, ela não vale só no presente, ela vale a futuro também. Então, se a Vânia reconhece o Vinícius por uma ação e eu liquido isso, eu estou atualizando para a rede que está enxergando essa informação, que nós três nos comportamos dessa forma, né? E quando a gente se comporta dessa forma, acontece coisas desse tipo, né? Isso cria nas pessoas um entendimento que às vezes a pessoa não se toca sozinha, que dá para viver assim, que dá para fazer assim, né? E tu sinaliza para o futuro um comportamento na medida que tu dá o exemplo, mostra isso acontecendo, né? Então, é possível fazer isso, é possível ter esse tipo de ação sem esperar o valor monetário em troca, alguém te reconhecer por isso e alguém liquidar, né? Então, se tu acredita que vai ter, vai ter, né? Então, acho que isso é importante, assim, mostrar a futura, e aí entra a questão da informação, de poder mostrar a informação inteligível para esse tipo de fluxo, né? E a moeda é só para registrar isso, ficar registrado no blockchain, para sabendo que eu, realmente, eu que sou o único que tem a chave privada daquela carteira, emitiu para ti, que é o único que tem a chave privada da tua carteira, né? Aquele token, e quem liquidou foi a Samara, que é a única que tem a chave privada daquela, daquele endereço, né? E a mídia social seria para mostrar a narrativa. E hoje pode começar, inclusive não há, eu imagino, o problema para mim, que não haja necessidade de, isso nunca é a mídia social. Digamos que eu quero, quero colocar o link no Facebook, porque eu acho que eu quero botar no Facebook, né? Então, eu posso permitir que cada anão possa decidir, individualmente, para onde que é alocar. Óbvio que, tendo uma mídia social da E2C, que é aberta, distribuída, criptografada, eu vou optar por essa. Mas, de repente, a Samara vai querer botar no Facebook dela, porque quer que aquela narrativa fique vivível para os amigos dela, né? Por que não, né? Cara, eu acho isso sensacional, porque eu fiquei até com vontade agora de botar no Facebook mesmo, porque assim, porque na medida que as pessoas lá vão chegar, vão curtir, vão perguntar, mas vem cá, que negócio é esse aí? Que parada é essa aí que você compartilhou aqui, que está muito interessante, eu fiquei curioso para entender, quer dizer, então é uma forma até, entre aspas, de hackear o Facebook, o Instagram, hackear o Twitter, enfim, hackear as mídias sociais que estão colocadas, né, Júlio? Sim, enfim, e como é aberto, que é disponível para todas aquelas postagens, né? A pergunta que eu te faço é o seguinte, querido, essa dinâmica que você já estartou com o Fábio, que vai chegar aqui com a gente hoje, pelo que eu entendi, vai chegar no próximo encontro, de repente, nós já marcamos, né, para a semana que vem o próximo encontro, eu acho que é legal a gente ter esses encontros semanais, pelo menos eu acho que é bacana, né, nesse momento de contração que a gente está fazendo. Vocês já vão botar isso no GitHub da E2Glatz ali? Já vão botar isso? É, claro, não, sem problema. Só para dar um histórico central. O Fábio, eu conheci ele aqui na Simplify, que é uma casa em Porto Alegre, não é uma casa, é um ambiente que o Rafael iniciou, uma proposta parecida com a LAB89, com a Casa Liberdade aqui em Porto Alegre, uma casa, um ambiente físico aberto e um ambiente que tem também um grupo. E eu conheci o Fábio ali, o Fábio conheci o Oswaldo, quando eu falei para ele do Sintry, ele escorre enlouquecido com a IBED, queria participar de alguma forma, ele é desenvolvedor etéreo, só que a gente está com, depois do ano passado inteiro procurando devs, esse ano a gente está com superlotação de devs. Então a gente está com, para ter uma noção, o Sintry está com duas trilhas de desenvolvimentos diferentes, para poder, do mesmo toque, para ver qual vai ser a melhor automação. Então a gente está com dois desenvolvimentos paralelos com desenvolvedores top, o Solange, o Fausto, o André, não tem melhores no Brasil para isso. Não tem o que falar. Então, e o Fábio queria colaborar de alguma forma. A gente percebeu que seria um problema trazer uma outra trilha ou um outro agora e atrasar o processo. Como ele queria participar, eu falei, cara, tem uma moeda que a gente pode desenvolver, que é assim, que ela não é o Sintry, mas conversa com a alma, ela olha um ponto cego do Sintry, que é uma coisa que ela foi proposta para fazer, que é isso aqui. Você gerou fluxos, cara, que barato, velho. Quando você teve essa ideia de pegar, pô, Fábio, sabe, a gente está dentro de um ecossistema aqui, e tem essa moeda, sabe, vamos jogar energia aqui porque ela conversa com o Sintry, vai até ajudar, né? E aquela vez que a gente conversou, ano passado mesmo, quando é que foi o começo, eu conheci com o Marcelo, o Marcelo falou, cara, seria ótimo fazer isso, né? A gente estava tolado, na época, o Marcelo aprendendo programação para a gente desenvolver o Sintry em Hyperledger, então eu aprendendo e ajudando o Marcelo a aprender programação para a gente poder fazer sozinho, na mão, em Hyperledger o Sintry. Então, é nessa pegada. Então, daí ele falou, não, a gente tem que fazer, é ótimo, acho que tem muita aplicação e tal, e a gente foi deixando o Sintry by, isso aí, e agora gerou essa sincronicidade. E o Fábio falou, não, cara, quero participar, quero ajudar, vamos fazer. Ele falou, ele pegou um thriller agora, esses dias, e estava entregando. Assim que ele entregar, ele coloca a energia para fazer, então ele ia tentar fazer algumas coisas até hoje, acho que não deve ter conseguido fazer, mas vai fazer, porque ele tem parte desse código já pronto para a moeda que eles querem na Simplify, que tem uma lógica diferente, mas tem isso, mas eu já vi funcionando. Então, ele vai tentar mostrar isso, vai botar na rede de teste para poder testar, brincar, para não ter custo, e depois colocar em produção para botar para rodar. A princípio vai ser um ERC20, no Ethereum, e daí, todo aquele aprendizado sobre como criar endereços e tal, vai ser ótimo para poder criar esse material, para poder explicar para as pessoas como fazer. Aliás, diga-se passagem, a ERC20 do Ethereum, ela está cada vez melhorada, ela está sendo melhorada, porque, você vê, o próprio pessoal do Holochain usou a ERC20 para lançar o Hot, que é o token do Holochain, que eles depois vão trocar pelo Holofield, sem mais a frente, mas, assim, eles têm recebido muitos projetos, muitas iniciativas que estão usando a ERC20, então, imagino que hoje, hoje, eu não sei, a última vez que eu olhei foi no passado, mas eu imagino que agora deve estar muito mais fácil de trabalhar, não é, viu? Sim, sim, claro, e tem muita coisa acontecendo, na verdade, eu sinto muito forte também, tecnicamente, tem muita coisa acontecendo no Ethereum, e, por isso que a gente voltou para o Ethereum, também foi um dos motivos de a gente voltar para o Ethereum, porque era a nossa plataforma preferida. Eu vou dizer para você, eu sei que o Ethereum tem um ponto fraco que, no sentido, que o Bitcoin é embatido, que o blockchain e o Bitcoin é embatido, que realmente o blockchain e o Bitcoin você tem uma dinâmica ali, é distribuída, centralizada, distribuída, você não tem dono, certo? O Ethereum tem dono, mas o dono do Hyperled é pior do que o dono do Ethereum, então, você sabe, o dono do Hyperled é IBM, né, cara? Então, assim, quando você fez esse movimento de voltar para o Ethereum, eu celebrei, tá? Pô, é legal! E a gente, eu sou bem prático, já me conhece um pouco o mercado, a gente sabe, cara, para mim, o bom inimigo do ótimo, a gente tinha que fazer e botar para rodar, entendeu? Dá para fazer no Ethereum, a gente não estava fechando ninguém para fazer, né? Então, vamos fazendo o que dá, depois a gente troca, não tem problema nenhum, a gente muda, né? Para testar, botar para rodar, tinha que rodar, foi um ótimo movimento também, mas agora no Ethereum, tem várias soluções que a Solange está trazendo também, com outras tecnologias de emissão de tokens, o André trouxe uma trilha de fazer, não emissão de tokens, mas fazer registros em contratos também, com dados, que não necessita a emissão de um token, então tem várias, está bem interessante, assim, a parte de desenvolvimento do Sintro, tá? Mas no caso do Fábio, a ideia é botar no GitHub e esse código fica aberto, no desenvolvimento do token, e daí a mídia social pode surgir outros tipos, mais de uma, talvez até, né? De repente uma mais focada em dar informação para um tipo de dinâmica, outra para mostrar outra coisa, a ideia que fica aberta é ótima também, ter outras visões sobre o que seria uma mídia, não uma única mídia, ou talvez uma mídia, mas talvez um dashboard que mostre outros dados, né? Por exemplo, eu acharia interessante, ou até o Danilo, de juntar os dados das emissões e gerar dados gráficos de conexão entre as pessoas, então quem mais está conectado com quem emitiu, recebeu, né? Gerar outros tipos de dashboard, né? Ou a Samara fazer alguns trabalhos para poder separar estudos de emissão do mês da E2C, né? Para quem foi, né? Colocar um dado mais estruturado para explicar, uma espécie de artigo, mostrando como é que foi, como é que está acontecendo as dinâmicas de troca, de reconhecimento e troca de valor, então acho que é interessante poder, porque acho que a informação é fundamental. Quando, em dezembro de 2017, lá, o último papo que eu tive com o Oswaldo, quando eu falei para ele da ideia do dashboard, lá, para mostrar o Prósper e tal, ele, a palavra, bom, ele falou assim, isso é fundamental. A informação, mostrar para a rede a informação, porque tu mostrou um monte de código numa E3C do Ethereum, ninguém compreende o que está ali, quando tu dá informação do que está acontecendo, aqui gera a dinâmica para que aquilo continue acontecendo. É fundamental para o paradigma da abundância, para a pessoa acreditar que vai ter, para a pessoa conseguir enxergar o que está tendo. aí tu acredita que vai ter, porque tu enxerga aquilo acontecendo, então acho que é fundamental ter várias formas de mostrar a informação dessas emissões. A emissão, como tu falou, é bem simples, são três nós, três atores, para a função diferente, uma emissão para registrar daquilo. Agora, como mostrar essa informação, pode ser conseguido várias formas diferentes de mostrar essa informação. Em jogo, deixa eu ver se eu entendi direito. que a gente está conversando um monte de coisa, né? Então, antes de ser criada a plataforma de mídia social, já para dar um start para isso, seria criado o que? Um site ou uma página no GitHub que vai ser disponibilizado? Como é que vai ser isso? A parte da programação do Ethereum vai ser colocada no GitHub, mas, por exemplo, até ser criada a mídia social, pode ser feita tanto uma página dinâmica, o front-end, o Danilo e a Turma pode fazer um front-end dinâmica ou a Samara, por exemplo, pode fazer uma coisa estática. Analisar os dados de uma semana, de um mês e mostrar o que ela acha importante ser mostrado. Isso também gera dinâmica, porque você consegue explicar com o olhar dela quais são os dados importantes que ser enxergados nas dinâmicas que aconteceram. Não tem nenhum problema de ser estático, tem a limitação de não conseguir modificar a dinâmica e prever o futuro e coisas do tipo, mas seria ótimo, por exemplo, ter em um primeiro momento, seria ótimo poder ter essa disponibilidade. O que você acha, Samara? Eu fiquei imaginando, porque assim, acho que são duas coisas que ambas podem existir, né? Que uma é esse overview, sei lá, da semana e do mês, mas esse, assim, do jeito que você colocou, me parece uma coisa bem simples de se fazer, usando ferramentas que já existem, sem ter que nem desenvolver nada, né? É basicamente a gente começar a ter um lugar onde a gente vai compartilhando essas histórias, mesmo que não emita nenhum tipo de moeda ainda, mas a gente vai, aos poucos, fazendo para ir entendendo e desenvolvendo ao longo, né? E pode ser até, enfim, usar um WordPress, coisas que já existem mesmo para a gente ir entendendo que tipo de informações, como é que a gente estrutura isso e experimentando com todos os casos, né? Sim, claro, porque isso... Você imagina... Pode falar, desculpa. A minha pergunta era só assim, como é que você imagina que esses relatos que estariam distribuídos, como é que seria essa conexão deles com a plataforma? Ou, no caso, esse teste também pode ser esse protótipo ou a plataforma? Fiquei imaginando como é que a gente conecta essas coisas, tecnicamente falando. Se eu fosse construir, eu sempre penso na ideia de um dashboard, que é o princípio do síntese lá, que é um lugar onde você vai, aquele painel onde você enxerga tudo, né? O que eu gostaria de enxergar individualmente nessa moeda seria uma identificação do cara que reconheceu, do mal que reconheceu, de quem recebeu e de quem liquidou, para saber quem é a pessoa, quem é o nó, e poder puxar um histórico do que ela já fez antes, as coisas que ele já emitiu, recebeu e tal. Um link com o resumo da narrativa. Então, se eu conseguir enxergar isso, eu já enxergo as dinâmicas que estão rolando ali. Entendeu? Então, daí eu consigo enxergar, ó, a Samara fez isso aqui, isso aqui, isso aqui, legal, né? Como é que eu ajudo ela? O que ela está fazendo? E todos começam a enxergar o que cada um está fazendo e vai formando o seu juízo, a sua percepção sobre aquilo, né? e vai enxergando como colaborar também, né? E estimula, é assim que eu falo no síntese. Então, são mecânicas, uma mecânica de funcionamento que estimula uma dinâmica. Então, se tem uma mecânica que estimular, é assim que funciona, e tu gera uma dinâmica, aquela dinâmica que dá exemplo, mostra e estimula outras dinâmicas semelhantes, ou diferentes, mas estimula dinâmicas. Então, acho que essa dinâmica do reconhecimento estimula a ação, que é uma coisa que a gente fica meio travado. Tu não vê o que está acontecendo, tu não age, né? Tu começa a agir também, né? Tu está vendo aquilo lá. Então, uma formação de dados estáticos seria isso. De mostrar o que está acontecendo assim, da semana, ou as dinâmicas assim. Pode ser estático no início, depois pode ser dinâmico, né? E como tu falou, pode ser os dois, né? Pode ter um estudo porque isso tu pode querer escolher os dados que querem mostrar as narrativas, contar a história, né? Sobre aquilo. Porque a questão dinâmica, por mais que o algoritmo esteja sofisticado, tu não conta histórias, né? Tu tens que dar um retrato genérico não humano para a informação. Quando tu seleciona a história e conta aquilo, é diferente, né? Não consegue mostrar a história, mas acho que, como tu falou, as coisas não competem, elas se complementam. Claro que as coisas dinâmicas não dão dados online, o que é bom, né? Mas também quando alguém conta a história também tem um valor importante também. Inclusive pode ser valorado com o E2C. Então, acho que, eu imagino assim, essa informação, quem somos nós envolvidos, assim, naquele fluxo de emissão de E2C e um resumo daquela narrativa que gerou aquela emissão. Daí pode ser um print, uma imagem ou um textinho com resumo da postagem, porque eu imagino que vai ser o Facebook ou de repente vai ser o Instagram. A gente vai botar o link de uma foto do Instagram que mostra o cara ir lá pegando a latinha e levando pra, ou pegando a chave do carro do OVNI em Alto Paraíso. Tira uma foto, emite a E2C, põe o link da foto do Instagram, tá reconhecido, né? E a narrativa tá contada. Acho que bem simples, assim. Que tipo de... Simplicidade é foda, Fala, Samara. Não, comenta aqui. Na verdade, eu ia perguntar pra vocês que tipo de ações vocês acham que alguém poderia fazer uma vez que a pessoa vê aquela narrativa. Tem a ideia da liquidação, né? Que aí você entrar em contato direto, ver os históricos, mas que outras ações poderiam ser estimuladas a partir dessa narrativa? Eu não entendi bem a palavra. Eu acho que... De forma... Fala, Samara. Além das fotos, eu acho que pode estimular essa interação até física entre as pessoas também. As pessoas podem se encontrar, querer saber mais sobre uma determinada proposta. Eu tô falando de forma bem prática, né? O que que tipo de ações o Facebook estimula? Estimula um like, uma emoção, um comentário, né? Ou compartilhamento. Que tipo de ações de forma bem prática vocês imaginam que a gente poderia... Poderiam ser estimuladas a partir dessa narrativa? No caso, você tá falando de futures, né? Você tá falando assim que futures nós teríamos, né? Pra... Pra ludicamente estimular, né? Ludicamente estimular essa dinâmica. Nesse, Samara, você quer dizer? É, de certa forma, é, eu acho que assim, a gente pode pensar de forma mais, né? Mais ampla, assim, que tipo de ações a gente de fato gostaria que acontecesse. Então, por exemplo, entrar em contato com a pessoa que recebeu ou olhar o histórico. São ações que vão acontecer. Que não necessariamente é um feature, né? E aí tem outras ações que podem ser features. Eu acho que eles vão vir a partir do tipo de comportamento que a gente acha que faz sentido, né? E aí um pouco a pergunta é essa. De forma mais... A ideia, assim, acho que pra esse link, a proposta de ter o link vinculado à emissão da moeda, do token, é poder mostrar de forma multimídia, né? Contar a história daquela emissão. Então, eu acho que o conteúdo desse link vai depender de qual que é a história daquela emissão, qual é a narrativa daquilo. Pode ser só uma foto, pode ser um fórum, uma interação de muitas pessoas no fórum, explicando aquilo, né? Pode ser um vídeo do YouTube, uma reunião, com encontros, eu quero... Eu acho que a gente poderia sair daqui e eu emiti um E2C para a Samara, porque eu achei que a contribuição dela para essa nossa conversa foi sensacional. Eu vou lá, emito, coloco o link do vídeo que vai estar no YouTube, na emissão, emito um número X de tokens para ela e pronto, né? Então, o link... Pô, eu quero... Daí chega o Vinícius e fala, pô, eu quero receber aqui uma grana, eu recebi um computador e quero poder estimular que mais pessoas colaborem nas reuniões, nos encontros da E2C online, né? Quem que foi remunerado por isso? Quem foi reconhecido por isso? A Samara, né? Pô, vou dar para essas pessoas essa grana para estimular. É liquido o token dessa forma. Você aceita, Samara? Pô, eu aceito liquidar meu token contínuo desse jeito. Então, tá, ok. Agora o Vinícius faz parte daquela fluxo lá. Então, acho que é bem simples mesmo, que nem o Vinícius falou, acho que é bem simples. E acho que o conteúdo vai depender da história que eu estou contando. A história, vai ser um vídeo, vai ser uma foto, vai ser um texto, vai ser um tweet. Por que não? Um tweet. Porque é um comentário ou uma matéria num portal que explica aquilo. De repente, eu posso remunerar alguém que nem sabe, nem faz parte da E2C. Remunerar não. Reconhecer. De repente, o cara tem uma história que apareceu num jornal. Eu vou lá, eu edito um E2C para ele e depois aquela informação vai chegar para ele depois, entendeu? Procurar ele. Tu não quer criar um endereço na tela para a gente poder te remunerar dessa forma aqui? Eu já sei que tem alguém querendo liquidar esse tipo de ação, entendeu? Teve uma coisa que foi constante nas conversas do ano passado, muito interessante, vários encontros, inclusive de alguns que você estava presente, que quando a gente começou a falar da mídia social, começou a fazer o desenho, começou a falar do tweet, a Samara começou a falar de uma porrada de coisa, a gente falou que primordialmente a proposta de valor ela parte da valoração para gerar valorização da EBC como criptomoeda, mas primordialmente a proposta de valor estava muito clara, quer dizer, a gente está falando de pessoas que no dia a dia disponibilizam, seja lá o que for, para uso comum, pode ser uma horta do vizinho, enfim, para ilustrar o que eu estou falando, ou que de repente fazem dinâmicas ou têm iniciativas que geram uso comum para as pessoas, correto? a gente começou a dar dimensão a essas coisas para entender de que forma se dava essa geração de um fruto comum, correto? A captura, aquele seu vizinho que planta a horta e essa horta é para a rua, certo? E que todo mundo de uma forma ou de outra acaba, todos ali na rua acabam sendo beneficiados por isso, esse seu vizinho é interessante, quer dizer, ele é o tipo do cara que... Então, assim, aí uma das preocupações que surgiu foi, tá, porra, isso é sensacional, mais dois pontos. Como é que faz? Como é que a gente faz para que as pessoas não passem a fazer isso de forma combinada, vamos dizer assim, entre elas, combinada entre elas simplesmente para ter a DC e... Eu acho que a solução está na sua proposta, certo? A gente não tinha essa solução quando a gente conversou sobre isso, Samara, no passado. Porque, assim, na medida que... Nenhuma outra pessoa teria interesse de fazer emissão para uma outra pessoa, certo? Porque, no final das contas, na medida que tivesse a emissão, essa outra pessoa, se ela fosse para fazer isso para acumular a E2C, vamos dizer assim, a E2C não está sendo colocada como moeda especulativa, correto? Moeda para ser negociada, comprada, enfim, ela não vai participar dessa dinâmica especulativa de criptomoedas que tem por aí, correto? Então, assim, qual a razão que a pessoa faria isso se ela não conseguir, se ela não ia conseguir liquidar desse jeito nenhum? Certo? Porque não é a moeda que tem valor, é a narrativa, né? Exatamente! E aí que é o pulo do gato, entendeu? Assim, quando você falou da primeira vez, você falou, cara, isso é genial, isso é o pulo do gato, entendeu? Assim, e você não precisa estabelecer nenhum tipo de política, na realidade. Não, não é nenhum tipo de política, nada, a gente se livra desse negócio, sabe? De ter política, e lá para o diante. Cara, é de uma simplicidade arrebatadora, essa ideia. Entendeu? Eu queria saber até que ponto o Pedro está conseguindo falar com a gente que estava com dificuldade de conexão. Porque, assim, sabe, Diogo, antes de você vir com essa ideia de mão na massa mesmo, de experimentar e que já ajudar de muitas formas a materializar e prototipar a E2C, etc. para a gente poder futuramente chegar na mídia social em si, ela é genial, ela é muito boa. Mas, falando da mídia social, como você deve ter percebido ali pelo Telegram, a gente já evoluiu muita conversa ali com o Dax, com o Júlio, com o Danilo, com o próprio Pedro. E eu não sei até que ponto. Pedro, se você conseguir, cara, falar com a gente, velho, primeiro, dar a sua impressão, o seu entendimento, a sua perspectiva daquilo que o Diogo está propondo materializar junto com o Fábio, que chegou no pedaço. Vamos lá. Bom, o fundamental da questão que a gente está no começo, quando nós entendemos os próprios fluxos que serão gerados, quais tipos de valoração serão gerados, como nós vamos fazer o track, jogar isso aí. Pedro, tira a sua imagem, cara. Fala a sua imagem que eu acho que facilita para você. ele caiu. Tirou a minha. Tirou a imagem. E caiu, ele tirou tudo, caiu na sua imagem. Eu acho que é importante colocar lá, Vinícius, eu não vou ter como acompanhar, cara, os diálogos, porque eu preciso ver um milhão de grupos por dia e um monte de informação eu não consigo, eu não dou conta de acompanhar. Mas uma coisa que é importante a gente salientar bastante também é a questão que não é a quantidade de tokens. é o fluxo da emissão ali, é a narrativa, é isso que é, acho que é importante deixar bem claro isso. Não, eu acho que é o pulo do gato, na realidade. Pedro, tenta falar essa imagem agora, querido, vê se rola. Pedro, querido, eu vou te desmutar você aqui, pode falar. Eu acho que ele está realmente com a conexão muito ruim, né, galera? Pedro, está ouvindo a gente, cara? Pedro, está difícil mesmo. Então, gente, vamos fazer o seguinte, tinha muito mais coisa para a gente conversar hoje aqui, também não quero estender muito. É, está osso, estou vendo. Você está ouvindo, Ótimo. Então, deixa eu aproveitar que ele está ouvindo, está, Diogo e Samara. E deixa eu colocar algumas questões que a gente conversou no Telegram e eu quero expor essas questões aqui, tá? E que diz respeito à própria mídia social, correto? Mas com essa dinâmica que o Diogo está propondo materializar junto com o Fábio, evidentemente, eu já entendi que você não vai estar, obviamente, você não tem condição, né, Diogo, de estar 100% nessa dinâmica. Eu sei que o Fábio vai estar acordando isso, não é isso? Você mais ou menos passou a ideia para o cara, ele vai estar acordando. Você está acordando a partir do GitHub da estação, não é isso? Dois Glades, bacana. Então, vai ter os comits lá, vai ter os comits lá para o Pedro ver. Então, Pedro, você já pode ver tudo isso que o Diogo está propondo lá, para você poder chegar junto de repente e junto com o Fábio desenvolver isso, né? Seria uma ideia, né, o Diogo? De repente, o Pedro já colaborar, já corroborar e colaborar para o desenvolvimento de código para essa iniciativa, né? Que eu acho sensacional, assim. Eu vou falar com o Fábio, eu tenho que passar para ele os dados da E2C, né? Ele vai pegar os códigos que ele tem e vai fazer um ensaio disso, né? Para ver se aí, exatamente como é que é. Eu devo conversar com ele exatamente para poder explicar tudo isso detalhadamente. Pedro, ainda não está no repositório da E2C, porque o Fábio nem tem essa informação, André, eu não tenho nem o login nem nada, eu tenho que passar para ele. Então, assim que eu consigo falar, ele pegou um freela para fazer, assim que ele concluir isso, ele vai me procurar de novo e a gente vai conseguir pegar mais para fazer isso. Ele pode colocar lá na própria E2C, eu não olhei o Bit. Eu olhei aquelas vezes com o André. Eu me lembro que eu cheguei a participar daquele chat lá com o André e tal, mas nunca mais olhei para ver o que tem lá, André. Mas dá para colocar lá, não tinha problema nenhum. Ele perguntou aí, mas o repositório é privado? Não, não tem nada a ver, Pedro. Vamos fazer fork do que já existe e refazer algumas filters? É a pergunta do Pedro. Não, na verdade, em questão da mídia, não, não tem nada de Ethereum desenvolvido. Tem aquilo do André que ficou em stand-by, parado lá, foi em teste. Então, do Ethereum não tem nada lá, se eu saiba. Não tem nada, realmente não tem nada. É que são duas são questões diferentes. Eu enxergo, pelo menos, que a questão da mídia social é para mostrar interações. Esse é o propósito. Uma questão do blockchain é registrar propriedade da emissão da moeda. São coisas, são propostas diferentes, na verdade. Então, o smart contract lá da emissão da E2C vai ser para gerar a emissão. Agora, como é que vão ser tratados esses dados daí é para o dashboard, que pode ser offline com a Samara fazendo, pode ser online que mostra isso na provavelmente social e tal. Dá uma lida aí, Joe, que ele botou mais um chat aí. Dá uma lida porque o pessoal que vai estar vendo o vídeo não consegue ler, obviamente. Beleza, vou retomar as paradas do Ethereum, então. Vamos criar issues no Apple do Homem E2C e lá colocamos essas ideias de valoração inteligente e como podemos fazer isso no contexto do Ethereum. Foi o que ele falou. Pode ser. Isso que é interessante, esse nosso de desenvolver coisas em rede, porque uma coisa, como não há hierarquia nem nenhum tipo de modelo de organização sem predefinido, o que é a sincronicidade. Então, quando a gente está fazendo coisas no mesmo caminho, a gente cria a sincronicidade e faz aquilo. Se tem algo diferente, faz diferente. É assim que funciona. Eu estou nisso há um tempinho, eu sei como é que funciona já. Acho que seria interessante você botar o Fábio em contato com o Pedro. Sim, assim que o Fábio é para o Telegram, se não me engano. Coloquei lá, pode chamar ele lá. Ele está bem interessado e está motivado. Ele pediu para participar do Sintope de alguma forma. Como eu não sei como colocar agora e está louco para poder fazer coisas nesse sentido, ele chegou a conhecer o Oswaldo. Então, quando eu expliquei, eu tive uma conversa o dia todo lá na Simplify. Teve um café caótico lá, onde eu pude explicar bastante coisa sobre o Sintope e a Prospera e a pegada com o Oswaldo. E daí, eles acharam legal e queria participar mais próximo de ambiente mais distribuídos. Então, o Fábio é um gurito. Tem gente boa, tem competente, está motivadaço a participar, colaborar. Show de bola, cara. Você está lá. Na hora de a minha participação, ela é mínima. Na hora de eu propus uma ideia só. Mas a sua ideia ou a ideia que você desenvolveu com ele, a simplicidade dela é chocante. Ela é tão chocante que ela viabiliza um monte de coisa. Ela viabiliza a experimentação por entre nós, por entre as pessoas da emissão e liquidação de adoecimento. Olha que fantástico. E a partir das narrativas, a própria narrativa é a regra de emissão. Então, é uma coisa genial. Genial mesmo. E, ao mesmo tempo, dá tempo ao tempo, sabe? Dá tempo ao tempo, olha que barato, dá tempo ao tempo da gente se conectar com o Diogo Lopes que, como você sabe, a parte do fluxo está desenvolvendo uma nova versão que vai conversar o que seria a futura Homem-A-Vinus-Seca. Quer dizer, dá tempo ao tempo de conversar com ele, entendeu? E dá tempo ao tempo da gente, sabe, Samara, discutir os features, discutir as ações, discutir as coisas, entendeu? E ir incrementando com metadados. A gente ia produzir um monte de coisa, né? Aí, nesse sentido, a última fala que eu vou fazer para a gente poder encerrar aqui o nosso encontro é o seguinte, que é muito importante, o que a gente não estava com o contexto no ano passado para fazer isso, sabe, Diogo? A dinâmica da geração de fluxos, né? Ano passado, isso era uma coisa que estava nascendo, certo? Então, nem todo mundo entendia o que era gerar fluxos. Você, quando falou com o Fábio para fazer o que ele está fazendo agora, você gerou fluxos, isso é geração de fluxos, correto? O que eu me propus a fazer com você, que não vai ser só eu, vai ser eu, Felipe, vai ser a Samara, vai ser a Vânia, vai ser um monte de gente que a gente abrir a área de recursos compartilhados na plataforma do Sintope, certo? Com o OVNI, Triciclo, depois com a RANJA do Severino e outros OVNIs, né? Isso também é geração de fluxos, correto? Porque isso gera movimentação na plataforma, não é isso? E, naturalmente, aquela coisa que a gente estava começando há um encontro atrás, lembra? a gente começa a gerar realmente as pessoas acessando, botando objetos, acessando a área de recursos compartilhados, entendeu? Falar em compartilhar esses clusters, síndrome, do táxi, como ele te der também, né? E os outros, eles vão estar visíveis nessa... É interessante, não é? Sim, tudo vai estar visível. Ele falou para a gente criar um dashboard, né? Essas coisas a gente vai conversar, né, Diogo? Com o Fábio, com o Pedro, com quem chegar, né? nesse deve aí, no caso. Mas o mais importante, meu querido, o que me deixou assim profundamente mexido aqui, emocionado, é a simplicidade dessa ideia, velho. A simplicidade dessa ideia, ela é chocante, entendeu? Sabe o óbvio cerca e cega? É isso. Óbvio, cerca e cega. Assim, é uma coisa assim, tipo, ah, cai de puxão, assim. E já a gente botar a mão na massa, sabe? A gente já ter essa experiência, entendeu? E ao mesmo tempo já está gerando fluxo para todo mundo. A gente já vai marcar, a gente já vai, para a semana que vem, marcar essa história de colocar o OVNI, A primeira dinâmica de recurso compartilhado, não sei, você sabe disso, né? O Pedro está perguntando outra coisa aqui. Teríamos um prazo para poder realizar as experimentações com cada um no seu ritmo e vamos trilhando? Ah, eu opero cada um no seu ritmo, na verdade. É assim que a gente faz, não. Eu estou há um ano e meio desenvolvendo com o Marcelo, a gente nunca botou uma meta, um objetivo, nenhum prazo de entrega de nada. E a coisa, o Vinícius está acompanhando a coisa, está rolando no ritmo intenso, né? Mas, é, é, trabalha falando distribuída, né? Mas, mas, tu pode colocar, Pedro, de repente, montar um cronograma, o fato de eu não fazer assim não significa que eu não possa ser feito, né? E, 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 acho que deixar bem claro para o Pedro também, são coisas diferentes, não, não, eu acho que a mídia social, ela tem uma outra proposta que é muito mais abrangente e ter uma alternativa distribuída para o Facebook, Instagram e companhia, né? Para poder comunicar isso, até uma proposta, né? A moeda, o token, a moeda é para apoiar isso de alguma forma, ou apoiar não, fazer algo que isso não faça, né? Mas, acho que, eu acho que, quando ela estiver disponível, acho que eu vou optar por colocar as narrativas lá, ao invés de colocar em, em redes sociais que são moderadas, né? Porque é um problema, né? Eu posso criar uma, eu posso emitir um pouquinho do E2C, vincular isso no link de uma postagem do Facebook e do Facebook que é lá do ar, né? A gente está sujeito a esse tipo de interferência de um agente privado, né? Então, seria interessante ter uma mídia social aberta, existem outras e também vai, eu vi uma da Holochain que é, me estou filmando agora, cara, estou desenvolvendo uma mídia social também, que vai ser aberta e tal, não sei como é que vai funcionar, mas acho que a mídia social segue outro escopo de operar. eu sei que existe um grau de complexidade para dar a vida mídia social, talvez ela existindo, tem que ter toda a manutenção, tem que ter evolução, tem que ter as versões, dali vão sair aplicações diversas, várias coisas, mas, cara, essa ideia, ela é muito, desculpa falar assim, já, vamos falar com PH, muito foda, ela é muito boa, entendeu? Porque ela já coloca, a gente já começa a botar a mão na massa, dá tempo ao tempo, na medida que isso é existido, a gente conversar, tramar, gerar todos os fluxos que todo mundo precisa, né? De recurso, de acolhimento, sabe? De facilidades, seja lá o que for, para que a gente vá realmente construindo o pari-passo a OMEDC, a vida social da situação experimental. E é interessante, porque diferente da Faircoin, por exemplo, diferente da Faircoin, ela não tem uma estrutura, essa ideia da EDC, ela não tem uma estrutura, não tem uma regra, ela é muito aberta, livre, na verdade, ela tem uma mecânica bem simples, mas não tem uma estrutura de funcionamento assim, e nenhum tipo de pareamento, nada, né? Não há como fazer, cambiar isso aí, né? Mas tu é obrigado a ler a narrativa e escolher como é que você quer participar disso. Não, não, sim, eu concordo com você, essa fluidez e organicidade da EDC é sensacional. Totalmente. Só que assim, só que acho que vai ter várias aplicações, por exemplo, eu vejo empresas buscando formas de remunerar ações sociais usando o EDC. Acho que dá para dar essa escala para ela. Não vejo problema ali. A explicação de aplicação, você já falou disso, está no encontro, né? Sim, é exatamente, e é isso que eu conversei com o Marcelo, porque o Marcelo trabalhou no Santander na área, na diretoria de sustentabilidade do Banco Santander. Eu acho que foi na Europa que ele trabalhou lá, nisso, entendeu? E quando eu mostrei para ele a ideia de construir um token para a EDC, ele falou, pô, isso, conversa muito com as empresas que querem, porque as empresas têm uma grana que tem que colocar em projetos socioambientais, né? O que o Miguel Fábio procura o ONG, esperando que a ONG faça um trabalho depois de que receber. Imagina tu pegar lá um dashboard da EDC e ver, pô, já foi feito. O cara pegou as latinhas, colheu, levou para o teu lugar, o outro usou um combustível alternativo para... Já fez? Eu vou remunerar o que já foi feito. Ah, mas por que você vai remunerar o que já foi feito? para estimular que tu seja feito novamente, né? Então, tu já enxerga o lastro, escolhe a quais narrativas tu quer liquidar, confia naquela narrativa, remunera aquilo de alguma forma para ajudar para a pessoa, apoiar a pessoa que fez aquilo e estimula que tu seja feito novamente. Seja feito novamente, né? Sim, veja, o que você acabou de falar, eu converso completamente com esse ambiente de metamoedas, de metacruis, B2C, certo? Sim, claro. Conversa completamente isso, ter várias aplicações, correto? Olha, o nosso querido Pedro falou o seguinte aqui, eu vejo que a mastodon.social tem um modelo interessante, podemos dar um look, tentar olhar a documentação, olhar a documentação, de repente podemos fazer uma experimentação para criar um app dentro dessa plataforma, dox.joinmastodon.org, ele passou aqui o link, tá? Para quem quiser, é dox.joinmastodon.org. E ele ainda falou o seguinte aqui, falou mais alguma coisa? Não, eu acho que é isso. Galera, eu acho que é isso, tá? Podemos deixar, o Diogo, a gente vai se falando pelo Telegram, obviamente, mas podemos deixar marcado, seria legal para o Fábio estar junto contigo semana que vem, já vai começando pelo Telegram, certo? A gente pode marcar para semana que vem, mas semana que vem seria interessante, cara, de marcar duas dinâmicas, marcar a dinâmica da gente inaugurar a área de recursos, né? Compartilhados da plataforma do Centro P-Alpha, correto? Com a dinâmica, com a borda, com a dinâmica do OVNI e os objetos, entendeu? A boa notícia é que aqui no Rio o Triciclo já vai começar a rodar, certo? Sem contar que já tem a arranja do Severino que já está rodando como OVNI lá em Alto Paraíso, quer dizer, já tem coisa funcionando, né? Não é uma coisa que vai funcionar, tem coisa acontecendo já, já tem a dinâmica que já está acontecendo. O Fábio me mandou uma mensagem agora, tá, Vini? Desculpa te cortar aí, ele falou que chegou atrasado e não conseguiu chegar junto, mas semana que vem a gente consegue já ter alguma coisa de repente, tá? E esse horário está legal para ele ou é melhor o horário? Acho que está bom, acho que hoje que teve problema mesmo. E é só assim, eu tenho problema assim, semana que vem eu vou viajar terça-feira e volto na sexta, tá? Eu vou, minha filha faz aniversário dia, na sexta-feira, dia 27, e todo ano a gente viaja. É o meu período de férias, é uma semana de férias que eu tiro por ano quando ela faz aniversário que a gente vai viajar. Eu vou para pertinho aqui dessa vez, eu vou para Santa Catarina aqui para Gravatal, uma cidade que tem aquelas águas termais e tal, a gente vai ficar uma semana ali. O hotel lá tem internet, não sei qual é a conexão que eu vou ter, eu vou levar o computador e vou fazer coisas lá porque eu não vou ter como parar. Eu tenho que dar aula na URGS dia 9 de maio, eu tenho que preparar algumas coisas, conteúdo, então eu vou, eu vou levar o computador e vou tentar conectar. Eu não sei qual vai ser a qualidade da minha conexão lá, mas eu vou tentar marcar para quinta-feira, tá? Verifica como é que vai ser isso na prática, se for uma coisa incrível, não sei se essa semana é outra, tá? Mas a gente tem um Telegram aí para poder ir conversando, trocando ideia, essa ideia que o Pedro deu foi muito boa, eu já dei uma olhada para o Mastodon, o Mastodon é muito interessante mesmo, vale dar uma olhada, tá, o Diogo? eu vou olhar, eu achei legal, dá uma olhadinha que vale a pena. De qualquer forma, só para recapitular e fechar, nós agora já estamos, olha só que interessante, nós já estamos agora com uma espécie de action plan, já estamos agora com uma motivação mais do que interessante para catalisar, ampliar, expandir, ao mesmo tempo contrair, no sentido de, de prototipar, de fazer, a Homem 2C, e uma dinâmica muito, muito, muito foda, deixa eu falar de novo isso, porque é a partir de uma coisa muito simples que são as pessoas emitindo o E2C para aquelas narrativas que conversam com a proposta de valor do E2C, correto? E a própria narrativa é a regra de emissão, fazendo a liquidação entre elas, entre os nós, que isso já está também fazendo parte do desenho, por mim, a gente pensou para a mídia social, e é uma ideia da tempo ao tempo, e ligando isso às mídias sociais existentes, não é isso? Às mídias sociais existentes, quer dizer, hackeando, de certa forma, por dentro as mídias sociais existentes, atraindo outras pessoas para se conectar e conversar para saber do que trata. Muito bom, cara. Em paralelo, a gente começa a realmente pensar a própria mídia social da estação. Cara, eu não podia estar mais feliz. Uma proposta legal, se pudesse, se tiver tempo, puder fazer, era gerar, simular emissões, criar uma planilha, o Google Planilha Voar, com o campinho Voar, quem reconheceu, quem recebeu, quem liquidou, um valor e um link, e fazer uma simulação com alguns nós, do E2C. No Excel mesmo, só para ver, só para brincar antes de funcionar, entendeu? Até a semana que vem. até entre você, tu com a Vânia, de repente, põe o Clip, gera uma, ver como é que seria a dinâmica, só para dar uma brincada, de repente seria interessante fazer uma, de repente a Samara monta alguma coisinha para mostrar como é que seria a dinâmica que ocorreram, ou imaginar situações, se tiver um tempo, acho que é bacana, eu sei porque a gente fez isso no Síntrope, e foi legal de ver, mesmo antes do Ethereum, foi visto no Excel, em Alpha. Foi muito legal. Foi legal. Pode enxergar, André, algumas coisas ali, ajuda no desenvolvimento. Muito legal. Claro que eu sinto que... Só para o pessoal ter uma ideia, rapidinho, na mão aí, compartilha a tela, né? Dessa planilha que vocês fizeram no Google Doc, né? Deixa eu achar aqui. Para o pessoal entender, né? E assim, quando tu falou que o E2C, eu gosto de soluções simples, acho que é mais elegante, é que às vezes não dá, né? O síntrope, ele é bem complexo, assim, porque quem está acostumado com o ambiente distribuído, leva um tempo para entender a mecânica dele, porque ele é complexo, porque não deu para fazer de forma simples, né? Então, Diogo, a Samara acabou de falar aqui, pessoal, minha internet está muito ruim, não estou conseguindo ouvir mais, mas, Diogo, ouvi algo sobre a simulação e sim, acho que uma boa, sim, fazemos um protótipo para testarmos a dinâmica. Tá, tá, deixa eu só, peraí. Não consegui abrir aqui. Mas não precisa ser Excel, que ela está falando, né? Ah, tá. Não precisa ser Excel. Tá, peraí. Acho que podemos tentar algo mais visual, também acho, Samara, concordo com isso. Ah, tá, achei, peraí. É isso aí, ó. Isso seria uma planilha com as emissões, com as distribuições, na verdade, do síndrome lá, né? Isso aqui já, isso aqui ocorreu mesmo, tá? Esses valores aqui aconteceram de verdade. Eu tenho, eu tenho na minha metamask, nessa minha carteira aqui, deixa eu ver, alguns true SD por conta disso. Ah, então, o conserto automóveis eu sei que é o Felipe Silva, né? Isso. Então, o valor total informado no caso foi que foi disponibilizado para a movimentação do objeto dele R$ 830,00, é isso? Isso. Tá, aí tem a taxa do Citrope Builders, né? Que aí dá um total de 16,60 centavos, né? Isso, aham. O valor a ser distribuído no caso é oito, que o caso, esse valor a ser distribuído no caso foi o próprio Felipe que propôs, né? Ah, ele que queria mandar para a bordo. É, ele que propôs. Então, ele propôs distribuir quase tudo, na realidade, R$ 813,00 e R$ 40,00, né? Não, não. Isso foi o quanto ele lançou do serviço do dia. Ah, quando mandou? Ele mandou, ele ficou com 95% para ele e 5% ele mandou para a borda. E daí aqui mostra aqui, olha, ele mandou para a borda R$ 57,00, é isso, tá? Em True Sle, tá? Deu 14,53 True Sle. Dólares aqui, que ele mandou para a borda. Não, quero... E daí aqui tem as entradas e as instituições da borda. Aqui, olha. Esse link está... Dá para você compartilhar com as pessoas aqui, Diogo? Acho que eu tenho... Não sei. Deixa eu pegar aqui. É só vocês botarem, Pedro e Samara, botar o e-mail, acredito, né? Ou não? Ou não precisa? Eu acho que é aberto. Ah, então bota no chat aí que a galera já entra. Já chavei o chat lá. Ah, o Felipe? É o Felipe, o Daniel, o Diogo. Ah, tá. Bate o papo. Poxa, sensacional, cara. A ideia é que mostra a definição. Por exemplo, eu tenho aqui na minha metamask, aqui, ó, 50 e... Deixa eu aqui. Nessa minha carteira aqui, eu tenho 53.52 True Sle. Então eu tenho 53 dólares que vieram dessa borda aqui. Porque eu ajudei o Marcelo no objeto dele, no objeto dele. Ele me remunerou com tokens da borda. É isso que eu falei que pode acontecer com a E2C. Eu posso remunerar o Vinicius, remunerar não, eu posso liquidar o token do Vinicius, por exemplo, com o token de uma borda, que vai fazer ele receber True of Dollars, né? Daquela borda, por exemplo. Dá para usar o Sintra como forma de liquidar também, entendeu? não, eu já entendi, eu já captei a mensagem. Evidentemente que a gente não vai... Acho que a tabela que nós vamos fazer, ela não vai ter esse grau de complexidade aí. Ah, não, claro, é bem assim. Ela vai ter um grau de complexidade menor. Mas é bom ver, né, como é que a solução foi encontrada. O Marcelo montou isso aí para poder fazer manualmente as trans... Ele realizou todas as transações manuais, né? Ele fez o papel de smart contract, né? Então, ele ia lá, pegava, abria a carteira, mandava para o portal. Então, ele fez para poder testar todo o fluxo para o desenvolvimento lá. Então, o Marcelo que fez essa trabalheira aí. Não, ele é bom de Excel, né? Ele é bom de Excel. Não, eu sou totalmente desorganizado e não gosto de fazer, né? Nunca gostei. Me culpava por isso. Depois entendi que em rede falando com o Oswaldo que, na verdade, a gente responde com a sua habilidade, né? Então, a responsabilidade é responder com a própria habilidade. A minha habilidade não é ser organizado. A minha habilidade é trazer ideias, né? É desorganizar. Muito boas ideias, por sinal. Boas ideias, por sinal. É desorganizar. E o Marcelo é altamente desorganizado porque a gente consegue se complementar e fazer essas coisas aí. Então, ele montou essa organização que ficou bacana. E, como eu falei, o Centro não deu para ser simples, né? Porque ele... Nádia, a nossa proposta do modelo econômico que a gente está fazendo... Outra hora a gente vai poder falar sobre isso. A gente está montando o artigo aquele é para revolucionar a questão monetária no mundo. A gente está chegando num patamar de interesse de economistas em relação à plataforma para mudar a forma como o governo cobra o imposto. O nosso... O bagulho é muito louco e a parada é muito sinistra, como dizia o Oswaldo. Oswaldo, né? Então... E daí é complexo mesmo, né? É muito complexo. É complexo mesmo. Agora, na questão da educação, deu para ser simples e ficou ótimo, acho, né? Não, não. Sem sombra de dúvida, querido. Sensacional o encontro hoje. Sensacional. De A a Z, de cabo a rabo. Pena que você chegou um pouquinho no final ali do aquecimento que a gente fez com o Danilo, né? Para falar de comunidade, cocriação e emergência. Mas eu acho que você tem lá o link da Adopulco. Você tem lá o perfil da estação, né? Enfim, tem. Depois dá uma olhadinha lá porque eu acho que você vai gostar bastante do que está escrito lá, que pode jogar a luz em muita coisa aí. Sabe, fora aquele modelinho computacional que o Danilo fez, que foi resultado dessa impressão, né? Pode jogar muita luz aí nessas coisas. Bem, gente, eu acho que é isso, né? Enquanto hoje, foi simplesmente sensacional. Não tem outra palavra para falar que não seja essa. Dúlva, sensacional. Vamos... Conecta o Fábio aí com a gente. Já está conectado, conecta mais. Vamos continuar conversando pelo Telegram. Se der a possibilidade semana que vem você se conectar, a gente faz, né? Não precisa ser as duas, sabe? A gente deixa na semana, de repente, a história dos recursos compartilhados, do cinto, sei lá. Mas, meu irmão, estamos juntos, misturados de uma forma assim inacreditável, entendeu? E realmente o bagulho é doido. E a parada é sinistra. E a parada é sinistra, né? A Samara foi invadida lá. Ei! A galera está aqui na sala, estão só escondidinhas. Está só emitindo a 2C aí, olha. Fala com ele, gente. Oi, oi, oi. Ei! Show de bola. Então tá. Foi, então. Um abração. Um abraço, querido. Pedro, vamos nos falando, cara. Depois a gente marca aí um zoom aí pra começar mais de forma. Samarinha, grande beijo. Beijo, meu amor. Obrigado. E o Diogo está te agradecendo aí. Arrosquinha. Muito obrigado. Estava muito bom. Valeu, gente. Beijo.